... Isso aqui no trabalho na televisão, problema sério, né? Já já me acostumou. Gente, caio no bolso. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa nova edição da Semana da Biologia da UFABC. E hoje eu estou aqui, fui convidada, tive a honra, Então, ser convidada para mediar uma mesa redonda com um tema super atual e importante, que é Mulheres na Ciência. A gente já tive a oportunidade de participar em outras ocasiões, em outras mesas, e acho fundamental que a gente discuta isso hoje em dia. Então, para darmos a oportunidade de fala para as nossas convidadas, eu vou apresentar e introduzir aqui, antes da fala delas, a Soraya Cordeiro, da UFABC. A Soraya Cordeiro possui graduação em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, graduação em Letras pela Uniban Brasil e pós-graduação em Gestão Pública na Universidade Federal do ABC. UFABC 2010, atua como Secretária Executiva na Reitoria da UFABC e também como Professora de Inglês no curso de Língua Inglesa Presencial, CLIP, oferecido pela Divisão de Idiomas da Acessoria de Relações Internacionais da Universidade. Atualmente, é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e Matemática também pela UFABC. Em ordem de fala, teremos também a doutora Daniela França, da Herpetologia Segundo as Herpetólogas. A doutora Daniela França é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura plena, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Ainda durante a graduação, se especializou nas áreas de Zoologia de Vertebrados e Educação Ambiental através de estágios no Zoológico de Goiânia e Centro de Estudos e Pesquisas Biológicas de Goiás. É mestre em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre, doutora em Zoologia pela Unesp de Rio Claro. Atualmente é pesquisadora colaboradora do Laboratório de Herpetologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e é divulgadora científica pelo projeto Filos e projeto Herpetologia Segundo as Herpetólogas. Por fim, a doutora Renata Pardini da USP, que é bacharel em Biologia pela Universidade de São Paulo, doutora em Ciências, área Zoologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Ecologia pela mesma universidade. É atualmente docente do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Sua linha de pesquisa envolveu inicialmente o estudo de comunidades de mamíferos em paisagens fragmentadas, em particular, os efeitos das alterações sobre a estruturação de comunidades na Mata Atlântica. Atua nas áreas de Ecologia de Paisagens, Ecologia de Comunidades e Ciência da Conservação. Ou seja, teremos excelentes momentos de fala aqui. Então, eu gostaria de, primeiramente, convidar a Soraya para apresentar a sua fala, lembrando que cada uma tem cerca de 20 minutos de fala, para nós, então, depois podermos abrir aí para perguntas. Perfeito. Obrigada. Boa tarde, então, a todas e todos. É uma honra estar aqui presente, numa mesa redonda com professoras. Eu agradeço a coordenação pelo convite. e me sinto muito honrada, realmente, de fazer parte de um tema, como diz a professora Fabiana, tão importante, tão atual, que é Mulheres na Ciência. Por hora, eu me apresento aqui, como já foi, houve a apresentação. Meu nome é Soraya Aparecida Cordeiro e estou aqui como mulher. O que eu trouxe para vocês, fiz um apanhado na própria internet sobre a temática. Busquei, Google mesmo, Mulheres na Ciência. Aparece muita coisa, muita coisa mesmo. E o que me chamou a atenção foi uma matéria que eu vi, não uma só, vi várias, mas uma especificamente, que era na revista Trip, de uma professora que trabalha, ela é professora titular da Federal do Rio Grande do Sul, professora Márcia Barbosa, de quem vou falar um pouco mais lá à frente, mas ela vai ser citada durante a minha apresentação. Realmente, eu não conhecia, aliás, não conhecia toda essa história que eu vou apresentar aqui. Por isso, foi muito interessante fazer esse trabalho. E essa professora, então, ela fez para essa revista uma reportagem. E ali, eu vou iniciar com duas fotos que ela colocou nessa reportagem e também numa conferência que ela fez no Instituto Federal de Santa Catarina. Muito interessante. Uma foto clássica de cientistas expostos aqui numa conferência, conferência de Solveig. Essa foto é de 1927, uma época em que as teorias da relatividade, da mecânica quântica marcaram o território da física moderna. E a cientista aqui, destaque ali, Redundinha, a professora destacou em vermelho, única mulher ali perdida no meio desse monte de homem, tudo de preto, todo mundo ali. Então, ela aparece solitária ali durante essa conferência. E ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel por suas pesquisas envolvendo a radioatividade. Ali a gente vê o Albert Einstein, aqui é o Borna, os outros, confesso, não conheço, mas são todos cientistas renomados, essa foto é clássica. E aí, coloquei só aqui que ela foi física e química, foi a única pessoa, a única mulher, e a única pessoa a receber dois prêmios Nobel de Física e Química, disciplinas diferentes, pela sua pesquisa. Também a sua filha recebeu também o prêmio Nobel pela Química. Após quase 100 anos, houve a mesma foto, na mesma conferência, em 2011, com cientistas renomados e tudo mais. E ela disse o seguinte na matéria, quase um século depois, na mesma conferência, a foto dos convidados revela que não mudou muita coisa. Então, se vocês perceberem, ali tem uma aqui, destaque, e outra mulher aqui. O restante são homens. E essas mulheres, a Eva Silverstein, que é uma teórica física americana, trabalha com cosmologia, está à frente dessas, teve extensas contribuições, a teoria das cordas, física gravitacional, ela é uma grande cientista atual. E aqui a gente também vê a Lisa Randall, que também é uma física teórica, é uma das mais importantes, segundo a matéria, e ela estuda na área de partículas, tanto quanto partículas como do cosmos, e é membro da National Academy of Sciences, membro da American Philosophical Society, é membro da American Academy of Arts and Sciences. Então, duas grandes cientistas internacionais. Mas aí estão. Na primeira foto, são 29 cientistas. Aqui são 69 cientistas. Só para observação. Depois eu fiz o quê? Eu busquei algumas reportagens sobre a temática. Então, eu busquei e coloquei aqui cinco reportagens, não por ser muitas, não vou entrar em detalhes nas reportagens, mas eu gostaria de mostrar para vocês algumas colocações, que eu busquei ali algumas vozes e tal. A primeira foi da Mileva Merrick Einstein. A reportagem era, sua participação na física foi esquecida? A Mileva foi ex-esposa do Albert Einstein, e aí ela encontrou um sistema extremamente machista, a ocasião por querer estudar física. Estudou na mesma classe que Einstein, se conheceram, se casaram, tiveram filhos, e ela acabou que abandonou sua carreira para cuidar da família e dos filhos. Mas ela deu grande contribuição a Einstein, ajudou muito em toda a sua pesquisa, a ocasião. Tanto que eles se divorciaram e, ao final, Einstein acabou dando meio Nobel que ele ganhou para ela. E ela acabou se abdicando da carreira, morreu aos 72 anos, praticamente esquecida pela história, diz a matéria, e o final da matéria diz que a gente precisa lembrar, sim, dela, pela sua relevância e contribuição das mulheres nas ciências. A outra matéria que eu busquei foi sobre mulheres cientistas ganham 18 mil dólares anuais aqui, a menos que os homens nos Estados Unidos. Então, essa matéria eu peguei mais por conta dessa questão salarial, isso é dos Estados Unidos, isso foi um período, deixa eu até pegar aqui, essa diferença eles atribuíram pelo fato da presença desproporcional de homens nessas áreas de matemática e ciência da computação, sendo que são áreas que pagam maior salário, então, por isso, eles atribuíram essa diferença nessa matéria por esse motivo. Essa matéria, ela considerou 50 mil cientistas recém-doutorados de 428 instituições de pesquisa norte-americanas. E a outra que eu peguei foi da Kate Bauman, conheça a Kate Bauman, que foi a cientista responsável pela imagem do buraco negro. Essa cientista, ela trabalhou, ela tem 29 anos, super jovem, ela trabalhou nessa pesquisa e com outros 200 pesquisadores que foram responsáveis e ela foi uma das responsáveis pelo algoritmo que permitiu aos demais estudiosos capturar essa imagem pela primeira vez. E essa matéria, aí ela diz que, ela falou para a revista Nature que esse feito vai abrir uma nova janela para entender a física. E ela trabalha junto ao MIT, que colocou, acabou por esse feito, acabou que colocou a foto da Kate ao lado da Margaret Hamilton, que é aquela cientista que recebeu o crédito por ter escrito o código de software, crucial para que a NASA tornasse possível a tripulação, a missão tripulada à Lua. E agora, a Kate diz que o foco dela é projetar sistemas que, nas palavras dela, projetar sistemas que integram fortemente algoritmo e designer de sensor, tornando possível observar fenômenos anteriormente difíceis ou impossíveis de medir com abordagens tradicionais. Então, vejam a grandeza dessa cientista, super jovem. Depois, eu peguei outras duas reportagens, mais assim, focadas aqui para o Brasil, e dessas reportagens eu gostaria de trazer vozes, não entrar exatamente nas estatísticas do que está escrito, mas trazer vozes. Essa aqui, Mulheres Assinam 72% dos artigos científicos publicados pelo Brasil, eu gostaria de trazer a voz de uma bióloga, que é a Bárbara Paz, ela é uma bióloga da Universidade de Brasília, e ela falou algo muito importante, interessante, com relação à publicação. Porque a matéria diz que, no período de 2014 a 2017, foram publicados 53 mil artigos científicos, dos quais 72% são assinados por mulheres. Eles pegaram essa pesquisa na Web of Science, e apesar desse número positivo, no mesmo período, sem considerar os 53%, não só os 53%, mas toda a publicação, as mulheres têm 49% de publicação. Então, essa análise foi a fala que a Bárbara Paz, a bióloga, disse. Publicar sempre foi difícil, sempre é um processo. Há casos clássicos, bem icônicos, de como este estereótipo de gênero está arraigado. Quando se lê um artigo de um ator chinês, polonês, ucraniano, que tem um nome diferente, dificilmente vem a imagem de que seja uma mulher. Porque na nossa cabeça, a gente entende que esses lugares difíceis são ocupados por homens. Aí eu fiquei imaginando, toda vez que a gente lê um artigo, que a gente lê alguma coisa, a gente vê só o sobrenome. Sempre, eu não sei, mas a gente identifica como sendo homem. É impressionante. Como isso é uma coisa que não é natural, mas é uma construção social. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O outro artigo que eu trouxe é sobre mulheres que produzem metade da ciência no Brasil, deslevantamento, o que já bate com aqueles 49 que eu citei agora. E aqui eu trouxe esse por conta da fala da professora Márcia Barbosa, que é essa que eu citei lá do início da revista Trip. Ela tem fala aqui, e eu quis destacar essa fala da professora Márcia, que ela fala o seguinte, as áreas de exatas são um problema, porque desde a primeira infância, as meninas vão sendo afastadas, temos uma cultura de que a menina tem que ser uma princesinha, que, por exemplo, não pode se sujar. E ciências exigem experimentação. E nessa matéria, uma coisa muito, um fenômeno bem interessante, que eu não tinha ouvido falar, não conhecia, e realmente faz sentido, é algo que eles, esse fenômeno chamado teto de vidro. E esse teto de vidro é um, como se fosse um bloqueio, eles dizem na matéria, como um bloqueio invisível, que as mulheres não conseguem quebrar para chegar ao topo. Então, houve a seguinte concatenação aqui. A igualdade na distribuição da autoria dos trabalhos científicos, observada no Brasil, não se reflete do mesmo modo como nos cargos científicos de liderança, como o que eu me propus a trazer aqui para vocês sobre as agências de fomento. Então, eles citam aqui, reitores de universidades, chefes de departamento, coordenadores de linha de pesquisa, ainda são, em sua grande maioria, homens. E a professora Márcia, ela fala o seguinte, as mulheres, elas vão sumindo ao longo da carreira. É como se houvesse um vazamento de mulheres pelo caminho. Não podemos ver isso como algo dado e natural. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, não é algo, ah, é natural isso, então, é assim mesmo, vamos nos conformar e tal. Não, isso realmente é uma construção social, não é natural. Depois, eu acabei trazendo para vocês mais outras três cientistas, também vou passar muito brevemente, porque são grandes mulheres, grandes cientistas, se fosse falado de cada uma mesmo aqui, demoraria muito tempo, e mereceria, porque são grandes mulheres. A primeira cientista é a Mayanna Zatz, Apesar dela não ser brasileira, ela é israelense, ela veio criança para cá ainda aos oito anos, e tem todo um trabalho aqui no Brasil, e trabalha assim, à frente de um projeto importantíssimo, ela é bióloga, geneticista, ganhou vários prêmios internacionais, dentre eles se destaca o L'Oreal Unesco para Mulheres na Ciência, ela também ganhou o prêmio TWAS, que é The World Academy of Sciences, em pesquisa médica, ganhou outros muitos prêmios, trabalha com questões éticas do genoma humano, e ela está, trabalha com pesquisas de células-tronco embrionárias, e está à frente de projetos muito importantes, como por exemplo, Zika, destruindo tumores cerebrais, e porcos como doadores de órgãos. Essa grande pesquisadora maiana, né? A próxima é a professora Helena Nader, já esteve aqui com a gente, tivemos a honra de receber a professora Helena aqui, sobre ciência, tecnologia e inovação, ela falou, grande palestra que ela deu aqui. Ela tem um currículo imenso, não tem como, né? Imagina, falar da professora Helena. Então, basicamente, é professora, é uma cientista biomédica da Unifesp, professora titular da Unifesp, Bolsa Produtividade, CNP, que é nível 1A, membro titular da academia, foi membro titular da academia de ciências de São Paulo, da Brasileira de Ciências, da World Academy of Sciences for Advancement of Science in Development Countries, e ela também possui vários títulos, várias honrarias, e o que eu achei interessante, que eu fui buscar, foi que ela tem um título que foi concedido a ela, porque é um título de honra, concedido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, para pessoas de notável saber que prestam serviços relevantes à causa da ciência. Aí eu fui buscar que título que era esse, para quantas pessoas já foi concedido, e esse título foi concedido pela SBPC para 37 pessoas. Dentre as 37 pessoas, duas mulheres. Dentre as duas mulheres, a professora Helena é uma delas. E a outra professora que eu trouxe foi a professora Ivone Mascarenhas. Ela faz um trabalho na USP de São Carlos, ela já está aposentada, mas ela tem também uma grande ciência, cientista. Ela também é física, ela é química, professora titular também, lá de São Carlos, e possui um grande trabalho na área da física, com ênfase em física da matéria condensada, e esteve à frente da Sociedade Brasileira de Cristalografia, em São Carlos. Além desse grande trabalho de cientista dela, ela ainda se preocupa com a difusão científica, um trabalho que ela faz para a difusão científica no ensino fundamental, ensino médio, professora emérita do CNPq. Então, grandes mulheres. E aí, a gente tem a Marcia Barbosa, de quem eu tenho falado aqui, citado rapidamente, que é uma... Ela diz o seguinte, a cientista quer mais mulheres nas pesquisas, não somente para promover a igualdade, mas a eficiência. Então, essa professora, eu estou apaixonada por ela, porque ela é grande, muito grande. Além dessa questão da ciência, que ela faz com muito amor, trabalha com a água, algo tão importante no nosso mundo, ela também defende a causa das questões de gênero. Então, por isso eu destaquei a professora Márcia, ela é física também, ela é apaixonada pelo que ela faz, pela água, todos os vídeos que a gente assiste dela, ela fala com muita paixão sobre o seu trabalho. Então, ela tem ali... Ela estuda as anomalias da água, ganhou também o prêmio L'Oreal Unesco de Mulheres na Ciência, prêmio Cláudio em Ciência, atua em questões de gênero, pelo qual ela ganhou a medalha Nicholson da American Physical Society, ganhou o prêmio Anísio Teixeira da CAPES, em 2016, por seu trabalho em prol da ciência, recebeu em 2018 da Presidência da República a medalha de mérito científico como comendadora, atua como diretora da Academia Brasileira de Ciências e também é diretora no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ela também é uma grande cientista. E eu tinha trazido aqui um vídeo, mas aí, como a gente está com o tempo corrido, eu substituí esse vídeo, que tinha quatro minutos, por uma palavra dela, que eu acabei localizando hoje, confesso, na revista que eu peguei sobre Mulheres na Ciência, da British Council. Muito interessante essa revista, várias matérias, vários cientistas. E eu gostaria de ler para vocês uma palavra da professora que foi incrível. Ela chama o seguinte, O sentimento é inigualável. O mais difícil na carreira como cientista é ver que ao longo do caminho tantas outras mulheres desistiram porque se tornaram mães, porque não queriam aguentar aquelas mordidinhas de mosquito que são os comentários cretinos de um colega. Fui perdendo essas companheiras de luta, então vi que eu tinha um trabalho, além do meu trabalho de cientista, de garantir no futuro que as mulheres não desistam de sua carreira por causa dessas mordidinhas. Sabe por quê? Porque essa carreira é linda. Quando você percebe que é a primeira pessoa que compreendeu alguma coisa no mundo, é um sentimento inigualável. E é por isso que eu sou cientista. Eu persigo todos os dias esse sentimento. Depois de muito trabalho, tem aquele instante de êxtase total. É um orgasmo. Essas foram as palavras da professora Márcia quando ela fez aqui a contribuição para essa revista Mulheres na Ciência, desse ano, inclusive. E aí, com tudo isso, pessoal, vocês acham que essas pessoas poderiam estar à frente, quebrar aquele teto de vidro que eu falei agora há pouco, e estar à frente das agências de fomento como presidentes, etc.? Será que daria certo? Essa é uma pergunta. Então, eu trouxe rapidamente aqui as agências de fomento, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é responsável por coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação Brasileiro, induz e fomenta a formação inicial e continuada de professores para a educação básica, foi criada em 51, ligada ao MEC. CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fomenta a Pesquisa Científica e Tecnológica, incentiva a formação de pesquisadores brasileiros, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, criada em 1951. FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apoia a pesquisa e financia a investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo, criada em 1960, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo. E, por último, a FINEP, que é a financiadora de inovação à pesquisa, promove o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas, criada em 1967, ligada também ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. O que eu fiz? Eu simplesmente entrei no site de cada uma, vi esses dados que eu passei agora aqui nesses slides e busquei as presidências, desde a criação delas até hoje. E montei um gráfico bem simples, que é esse que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, os meninos de cor de rosa e as meninas aqui de azul. Não foi proposital. Eu não consegui me resistir. Então, está aqui. a gente vê que na CAPES foi a única agência que teve mandato feminino, cinco mandatos, 19 masculinos e nas outras, 24, 11, 19, todos masculinos, homens, rosinhas aqui. E essas cinco aqui não são cinco mulheres, na verdade, são três mulheres. a Suzana Gonçalves, que foi na época da Anísio Teixeira que ela segurou uma barra no lugar que ele precisou sair por motivos políticos. Depois, a Eunice, que fez três mandatos, de 90 a 91, 92 e 95. E, por fim, a Maria Andréa Loyola, 92 e 94. Essas duas mulheres grandes, as três, as duas últimas são antropólogas e a primeira educadora. Então, basicamente é isso para a gente refletir o que acontece, essa questão do teto de vidro, essa questão de todas essas mulheres, grandes mulheres, grandes cientistas, para a gente refletir um pouquinho. Então, ainda há um longo caminho a percorrer, mas, aqui, continuaremos na luta por igualdade de oportunidades. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. A professora Fabiana já me apresentou, meu nome é Daniela e eu também me sinto super honrada de estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu fui convidada por um projeto de divulgação científica e educação ambiental feminista, que eu sou uma das administradoras, mas eu também sou pesquisadora, sou doutora pela Unesp de Rio Claro em zoologia, vocês já me apresentaram, a Fabiana já me apresentou. Mas eu acho importante dizer também que lá no resumo do meu látice, que a Fabiana leu, tem que eu sou mãe também de duas crianças, que é uma das coisas que você apontou como um dos problemas desse vazamento de duto, que é uma das coisas que tira as mulheres da carreira. Eu fui mãe logo depois que eu saí da graduação, então antes de entrar no mestrado, eu entrei no mestrado com uma criança de 10 meses e fui mãe durante o doutorado também. Então, a gente não vai falar disso aqui hoje, mas seria outro assunto muito longo para a gente discutir. Enfim, então aqui, hoje eu vou apresentar para vocês o projeto Herpetologia segundo as herpetólogas, que é uma proposta feminina de divulgação científica e educação ambiental. Então, como que surgiu esse projeto, essa ideia? Isso aqui surgiu, eu sempre fiz divulgação científica antes mesmo de ficar falando de divulgação científica desde a época da graduação, eu sempre ia dar palestras para pessoas não cientistas e isso sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, eu sempre achei muito importante fazer, principalmente porque o grupo que eu trabalho são as cobras, ninguém gosta de cobra, então eu precisava fazer com que as pessoas entendessem que as cobras não são vilãs. E como é que a gente faz isso? Levando conhecimento. Então, antes mesmo de ter essa discussão sobre divulgação científica, eu já era engajada nisso, sem saber, só que aconteceu alguma coisa ano passado, que eu acho que vocês lembram que foi aquele primeiro corte de gastos, o primeiro corte de gastos da ciência, coitado da gente, gastos, e aí eu lembro que foi um alvoroço, foi em agosto isso, e foi na primeira semana de agosto que aconteceu, a última semana de julho, foi um alvoroço muito grande, a gente entrou em desespero, todos os cientistas entraram em desespero, com medo de cortar os gastos, os financiamentos de pesquisa e tudo, e aí, então, aqui tem algumas manchetes, né, dessa época, tudo lá de 2008, e aí eu fui uma dessas que entrou em desespero e eu falei, pronto, tá, agora eu preciso fazer alguma coisa mesmo, eu me senti nessa responsabilidade, né, então, veio o sentimento de impotência, né, que a gente, poxa, o que a gente pode fazer para mudar isso, o que a gente está falhando, por que as pessoas não valorizam ciência, por que o governo faz o que quer e ninguém faz nada, né, só a gente que é cientista quer fazer alguma coisa, então, esse sentimento de impotência foi muito forte, a vontade de fazer algo para mudar isso de alguma forma, né, só que precisava ser algo inovador, porque se já estão fazendo alguma coisa, não está adiantando, então a gente precisava fazer alguma coisa realmente que chamasse atenção, né, outra coisa que eu pensava muito, né, para ter essa ideia foi que a herpetologia brasileira foi historicamente ocupada por homens, os homens são as principais referências nos estudos sobre o assunto, acho que não só da herpetologia, com certeza, como você falou, né, inclusive prêmios, até hoje, a maioria dos prêmios de ciência são dados para os homens, e não porque as mulheres não fazem pesquisa, ou porque as mulheres são menos competentes ou fazem pesquisas piores, é porque as mulheres elas são menos lembradas muitas vezes, façam esse exercício, façam esse exercício quando vocês forem chamar o pessoal para a banca da monografia de vocês, o TCC de vocês, geralmente, eu fiz esse exercício no meu doutorado, eu escutei isso numa palestra uma vez, e eu fiz questão de que a minha banca de doutorado fosse inteira composta por mulheres, e aí eu fiz esse exercício e consegui chamar todas as titulares e todas as suplentes, então foram dez mulheres, eu consegui isso, mas é muito complicado a gente lembrar que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que lembrar que existem mulheres tão competentes quanto aqueles nomes tradicionais que a gente conhece. Outra coisa, com o avanço do feminismo, mulheres conquistaram posições antes tratadas como masculinas, tornando-se numerosas na ciência e trabalho de campo, mas ainda tendo baixa representatividade em alguns espaços, como você falou, principalmente em cargos de chefia. A gente vê muitas mulheres em instituições, mas em cargos administrativos, coisinha boba, coisas dadas como femininas, que precisa de mais organização e tudo, mas quando precisa ter um pulso firme não pode ser uma mulher. Outra coisa que a gente pensava é que as redes sociais podem refletir a realidade sobre o assunto e ainda serem usadas como ferramenta na divulgação científica e educação ambiental, principalmente na área da herpetologia, a qual possui como grupos-alvo, répteis e anfíbios, como eu falei, dos quais a maioria das espécies é marginalizada e discriminada pela população. Então, na época que aconteceu isso, eu lembro que até que foi no dia 3 de agosto, foi numa sexta-feira, estava todo mundo desesperado lá no museu, e aí me deu um brainstorm e eu lembrei porque, poxa, a gente pode fazer algum projeto de divulgação científica, que a gente possa aproveitar e fazer educação ambiental usando esses bichos, e pode fazer alguma coisa chamando a atenção para a divulgação científica e também para essa discussão feminista que está sendo tão atual agora. Então, a gente age em três linhas de frente, que é a educação ambiental, feminismo e a divulgação científica. A representatividade feminina na divulgação científica de herpetologia também é baixa, isso é uma coisa que eu observo também desde a época da minha graduação, e eu acho que eu fui uma das primeiras mulheres mesmo na herpetologia, pelo menos nas redes sociais, porque tem uns grandes herpetólogos que fazem divulgação científica desde sempre, eu vou mostrar para vocês, a Regiane Lira, lá da UFBA, da Federal da Bahia, uma delas, que ela sempre fez palestras e algumas atividades de extensão na Bahia, então temos grandes mulheres que fazem isso desde sempre, mas nas redes sociais, eu acho que eu fui uma, se não fui a primeira, uma das primeiras que teve coragem de colocar uma foto do bicho e falar sobre ele, falar sobre os casos de envenenamento de ofide, porque as mulheres têm medo, as mulheres têm medo de se expor, medo de se expor e vir uma pessoa e falar, não, mas você está errada ou simplesmente ignorar o que ela fala. Então, para o sentimento de impotência, a gente sabia que precisava de uma iniciativa, a vontade de fazer algo, então, vamos fazer, precisava ser algo inovador, ok, mas o que? E mostrar que na herpetologia brasileira foi historicamente ocupada por homens, mas isso mudou, e também que existem muitas mulheres herpetólogas que fazem coisas incríveis. E eu não sei se alguém não sabe o que é herpetologia, acho que todo mundo sabe, todo mundo estudou antibiologia aqui, se eu não me engano, herpetologia é a ciência que estuda os répteis e anfílios. Então, como fazer a diferença? A representatividade feminina na divulgação científica de herpetologia é baixa, como eu falei para vocês, aquela coisa toda, então a gente, mesmo nos grupos de Facebook, as mulheres não se manifestam, como eu falei, ou participam de forma mais ativa, por medo ou por acharem a própria opinião desnecessária. Fenômeno explicado pela síndrome da impostora. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas pesquisem sobre isso, que a gente não tem tempo para explicar sobre isso aqui agora. Mas, em resumo, as mulheres sempre acham que elas não são tão boas quanto os homens. Então, quando uma mulher é convidada para alguma coisa, nossa, mas eu mereço isso? Eu mereço? Realmente, eu estou apta a estar nessa posição? Então, aqui, no dia 3 de agosto, na mesma semana em que aconteceram esses cortes de gastos, a gente criou a página Herpetologia Segundo as Herpetólogas. Eu coloquei esse desenho, vocês podem ver que é diferente, esse aqui é nosso logo que a gente usa agora, que já é digitalizado, bonitinho. Esse aqui foi meu desenho que eu fiz. Então, no mesmo dia, a gente teve a ideia, eu fiz o desenho rapidão, que a gente usou, inclusive, o símbolo do feminismo, segurando uma cobra, esse aqui tem muito simbolismo, porque as cobras, geralmente, quem não é herpetólogo, até os homens têm medo, então, esse aqui é um símbolo de força e resistência muito grande das herpetólogas. Então, quem nós somos? A gente queria representar todas as herpetólogas brasileiras, hoje em dia, a gente consegue que as mesmas herpetólogas que não fazem parte do projeto se sintam representadas por nós, isso é uma honra muito grande, várias delas já disseram isso, já reconheceram, mas nós somos um grupo de nove mulheres, oito que são mais ativas, tem uma que está um pouco afastada, eu vou apresentar para vocês essas oito mulheres aqui, que são distribuídas no Brasil inteiro. A Natália, ela é mestra, na verdade, ela está quase defendendo o doutorado, ela defende o doutorado esse mês, então, já é quase doutora Natália, trabalha com tartarugas lá no Museu de Zoologia da USP. A Ana Paula é educadora ambiental, trabalha com comunidades ribeirinhas lá no Pará, ela faz um trabalho de educação maravilhosa e também é doutoranda lá da Unemate, Mato Grosso. Jéssica é outra tartarugóloga que a gente tem lá do IMPA. A doutora Laura Lenkar, que é lá do IB da USP, já é pós-doutoranda, trabalha com macroevolução de serpentes, de perides, de jararacas, de cascavés e tudo. A Dani Genari, minha chará, Dani Genari, ela está terminando o mestrado também lá no museu, trabalha com cobra também. A doutora Sara é a nossa única sapóloga, a única que trabalha com sapo no grupo, então, ela é extremamente necessária porque para falar de sapo tem que ser ela sempre. Ela é lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pós-doc também. A professora Marcélia é lá do IEF, lá do Piauí. E eu que sou a pesquisadora que já foi apresentada, enfim. Então, o objetivo principal do projeto é promover divulgação científica e educação ambiental sobre assuntos de herpetologia, além de ressaltar a atuação e protagonismo feminino na produção de trabalhos sobre o tema. Alguns dos nossos objetivos específicos é sensibilizar a população sobre a conservação dos répteis e anfíbios de forma simples, informativa e lúdica para que conheçam a riqueza da herpetofona brasileira e aprendam a valorizá-la sem temê-la. Isso aqui, para a educação ambiental, é o ponto fundamental, que é principalmente quando eu estou falando desses animais que ninguém gosta. Então, eu sempre uso essa fotinha do meu filho aqui, pegando uma cobrinha para mostrar que se eu estou deixando meu filho desse tamanzinho, hoje ele já é um rapazinho, mas pegar os bichos é porque o bicho realmente não oferece nenhum risco. Então, a gente sempre usar formas de sensibilizar. demonstrar que a produção científica feminina no Brasil na área de herpetologia é tão densa e de qualidade quanto a masculina e que há um viés na valorização das pesquisas produzidas por autoras do sexo feminino, principalmente quando as mulheres lideram os trabalhos. Então, aqui, para mostrar um exemplo de uma publicação que a gente teve esse mês lá na Herpetologia Segundo as Herpetólogas, que foi um artigo científico de herpetologia só com autoras mulheres. Foi maravilhoso isso, foi bem legal. Desmistificar a ideia de que, assim como outras profissões que exigem mais força física, que foi o que você falou, a mulher não pode se sujar, e coragem de lidar com desafios atípicos cotidianamente, a profissão de herpetólogo não pode ser ocupada por mulher. Então, pode sim, e não tem essa coisa de só homem ter força física. Mulher pode ter força física também e não precisa só fazer trabalho com força física. Tem a força mental que, às vezes, é muito mais eficiente. Encorajar meninas e jovens mulheres também, isso aqui eu acho que é um ponto fundamental, é ingressar na carreira científica, estimulando-as, incentivando-as e divulgando oportunidades em sua formação escolar e acadêmica. Então, a gente divulga curso, divulga essas ações de meninas na ciência que estão sendo implantadas no Brasil inteiro, que é maravilhoso também. Isso aqui foi eu dando uma palestra lá no museu, que foi na Semana das Mulheres e Meninas na Ciência. O que a gente usa como ferramenta hoje, por enquanto, são as redes sociais, basicamente, Facebook, Instagram e Twitter. Twitter é menos, Twitter já é uma coisa que a gente tem só uma pessoa lá no nosso grupo que é mais especialista em Twitter, então a gente tem um pouco mais de dificuldade, é mais difícil para conseguir seguidores e o espaço para divulgar as coisas é pequeno. Então, como a gente faz texto um pouco maior, a gente usa mais Instagram e Facebook, principalmente Facebook. A gente também faz palestras, cursos, oficinas, instituições de ensino e comunidade. Se forem instituições de ensino, principalmente públicas, a gente faz gratuito, principalmente. E canal no YouTube, pode ser que um dia a gente faça, é uma ideia que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Então, como é que a gente faz divulgação científica e educação ambiental? Mostrando que a Repetofauna não é monstruosa, como eu falei, levantando informações de fácil entendimento para o público não acadêmico também. Então, a gente tem muitos seguidores que nem são da biologia e eu acho que esse é o principal desafio da divulgação científica. Você não faz divulgação científica para cientista, não faz sentido. O cientista vai lá e lê o artigo científico. Se a gente quer fazer divulgação científica mesmo, a gente tem que conseguir falar com a população, porque ela não vai entender o termo técnico. Então, é importante que a gente consiga traduzir. Posts com belas fotos também, principalmente sobre os animais mais temidos. Então, mostrar que a Anaconda não é assim, que ela é assim, na verdade, bonitinha, fofinha, não é gosmenta nem nada dessas coisas. O sapinho também pode carregar os filhinhos nas costas, igual um canguruzinho. Então, é essa coisa toda. Vamos transformar esses bichos em fofo fauna também. E posts sobre espécies raras ou pouco conhecidas pela população também. Tem muitas espécies que as pessoas nunca ouviram falar. E aí, a gente tenta popularizar isso também. Informações sobre dúvidas enviadas por seguidores também. Os répteis e anfíbios, principalmente as cobras, elas são muito carregadas com lendas. Então, a gente sempre recebe muitas perguntas e tenta desmistificar essas coisas. Nunca julgando pessoas que agem por ignorância ou falta de conhecimento. A gente recebe muito comentário de que a cobra é boa é morta. A gente nunca vai lá e dá uma resposta atravessada. Tem que ter paciência. Às vezes, a gente demora a responder porque a vontade que dá é xingar a pessoa, né? Mas a gente deixa passar a raiva e tudo e vai lá e dá uma resposta educativa porque, afinal de contas, a gente tem que fazer educação ambiental e de uma forma não agressiva, né? A gente tem que mostrar também que o feminismo também tem que ser assim. A gente não precisa pagar na mesma moeda do que os machistas que sempre fizeram a gente sofrer a vida inteira. O uso de linguagem simples e métodos didáticos para o público, como eu falei para vocês, né? Então, a linguagem atual, os memes, a gente sempre usa bastante isso porque isso aproxima as pessoas da ciência. Mostrar que a ciência não precisa ser chata. A ciência empatia, em primeiro lugar, como eu falei, né? Não mandar ninguém ir para aquele lugar porque falou que a cobra tem que morrer. Divulgação de trabalhos que contenham mulheres como autoras. Então, a gente sempre divulga trabalhos que contenham... Pode ter dez homens no trabalho, mas se tiver uma mulher, a gente já divulga. Divulgação de cursos, palestras sobre herpetologia ministradas por mulheres, apresentação de histórias de herpetólogas e dos seus feitos, incentivando meninas a começar a carreira científica, mostrar que ciência não é lugar só de homens. e o ativismo de igualdade dos sexos ou feminismo, que é a mesma coisa, feminismo não é a superioridade feminina, é a igualdade. Nós mostramos... nos mostramos acessíveis, empáticas e abertas a discussões, inspirando com bons exemplos e usando o feminismo não agressivo, né? Ou seja, os homens são bem-vindos, não desqualificando o trabalho masculino. Então, como a gente está hoje, o Twitter, como eu falei, é o que a gente menos trabalha, a gente tem 236 seguidores, e falar rapidamente porque o Twitter está acabando. No Instagram, a gente já tem quase 3.500 seguidores, né? A gente faz publicações... É, 11 meses de idade que a gente tem, somos bem recentes. No Facebook, a gente é um pouco maior, já tem quase 6.500 curtidas ou seguidores, né? Não sei muito bem qual é a diferença. Incrivelmente, os homens são a nossa maioria de seguidores, de fãs, porque o Facebook falou que são fãs, né? Então, são fãs, tá bom. Isso é um bom sinal. Nós somos seguidos em 45 países, eu fiquei bem surpresa quando eu vi isso aqui, que tem uns números das cidades que a gente é mais seguida, e São Paulo, por causa da questão da população, Rio de Janeiro, etc. Aqui, eu vou apresentar rapidamente uns dados de um questionário que eu apliquei para as herpetólogas. Então, além de Facebook, a gente tem um grupo no WhatsApp que é só de herpetólogas, nós somos 235 mulheres, mais ou menos, e aí facilita bastante a aplicação de questionário, essas discussões todas. Então, quem são as herpetólogas brasileiras? Então, aqui tem alguns dados, a maioria está entre 23 e 30 anos, que é a minha faixa etária, mas eu já passei dessa faixa etária. Não estou podendo me incluir nisso, não. A maioria mestres, que já defenderam a dissertação. A gente perguntou algumas coisas, faz parte da universidade, olha a importância das universidades públicas na ciência brasileira, que o nosso presidente acha que não, mas, para vocês verem que a maioria dos pesquisadores, tipo, 90% das herpetólogas são de universidade, aqui 91% são de universidade pública. A maioria faz educação ambiental, em forma de palestras, projetos, monitoria em trilhas guiadas, divulgação científica, a mesma coisa, a maioria. Aqui, o perguntei essa divulgação científica pode mudar a forma que a sociedade enxerga a ciência e os cientistas como um todo. Cientista não tem que ser só assim, então, todas acharam que sim, isso é ótimo. A educação ambiental é importante na desmisticação e conservação dos répteis e anfíbios, também foi unânime que sim. Você acha que as redes sociais podem ser um importante canal de divulgação científica e educação ambiental? Também. E aí, eu perguntei nomes de divulgadores científicos, homens e nomes de divulgadores científicos, mulheres, por incrível que pareça, de mulheres foi mais, eu acho que são viés porque são todas cientistas, então, tem mais facilidade de pensar nisso, mas eu fiquei feliz, porque significa que as coisas já estão mudando, isso tem sido muito discutido, como vocês falaram, esse tema mulheres na ciência tem sido muito discutido, então, a gente consegue fazer mais esse exercício de pensar em mulheres cientistas e divulgadoras. Então, aqui a gente tem alguns bem famosos, como o Pirula, o David Attenborough, o Neil de Grace Tyson e outros famosos, mulheres também, homens, então, foram 47 nomes, 53 nomes de mulheres, pouca diferença, mas deu uma diferença. E você se sente à vontade para opinar ou participar de discussões nos grupos de herpetologia no Facebook? 62% diz que não, por quê? E aí eu peguei as respostas mais interessantes, que é por causa do pedantismo dos participantes, principalmente os homens. Então, isso eu já observo há uns 10 anos, mais ou menos, que realmente os homens simplesmente ignoram o que as mulheres falam, e aí, eu não sei se já ouviram falar do termo macho palestrinha, é o que mais a gente tem nesses grupos, que a mulher já aconteceu comigo, inclusive, de um cara vir me explicar sobre taxonomia de cobra. Então, tudo bem. Na verdade, não gosto e acabo não vendo o que se passa nas páginas, parece que é uma tomada de peto-facebookianos prontos para identificar animais por foto e se mostrarem fodões, preguiça e vontade zero de competir com isso. Então, a mulher não tem muita paciência com essas coisas. Já percebeu comportamentos machistas? 70%, sim. E se já deixou de participar dessas discussões por causa disso? 66%. Se sentiria vontade de participar de discussões, divulgar seu trabalho em uma página administrada por mulheres, como é o caso do H2H? 82% que sim. E você acha que projetos como H2H, H2H é o nome curtinho da herpetologia, segundo as herpetólogas, né? Se você acha que esse projeto é importante para o protagonismo e participação feminina na herpetologia, 98% que sim. Teve um que disse que não, acho que ou é porque não sei, não gosta de mim ou de alguma, eu tenho essas coisas também, ou não entendeu direito a pergunta, mas pode ser que não ache mesmo. Existe alguma divulgadora científica que te inspira de alguma forma? 54% que sim. Várias mandaram mensagens, aqui eu não coloquei porque eram várias mensagens, mas várias meninas agradecendo, porque se sentiram no lugar de fala quando a gente tomou essa iniciativa, né? A gente deu voz para muitas mulheres que não tinham coragem de participar em grupos que tinham homens e mulheres, a maioria, e a maioria de homens. então o desafio que a gente precisa fazer agora é levar a ciência para todas as mulheres, então a maioria das mulheres, o que a gente vê aqui, por exemplo, ainda são brancas, héteros, cis, aquela coisa toda de classe média, classe média alta, então a gente precisa olhar para as outras minorias que são as negras, as trans, periféricas, pobres, indígenas, imigrantes, etc. Eu tenho licença para ler um... Deixa eu só terminar aqui. Então, quem somos realmente? Deixa eu só terminar, né? Aqui são mais algumas herpetólogas que se disponibilizaram a me mandar as fotos para eu colocar aqui para vocês, que não são do H2H, mas são herpetólogas brasileiras. E a maior das herpetólogas, e talvez a nossa maior feminista declarada, a primeira pesquisadora do Brasil, a nossa primeira política também, que foi a Berta Lutz, que era herpetóloga, descreveu várias espécies e tudo, e uma frase dela que é recusar a mulher. A igualdade de direitos em virtude só do sexo é denegar justiça, metade da população. E educação e ciência não são balbúrdia. Obrigada. Eu queria só licença para ler um texto, mas assim, é três minutinhos. Me dá para o celular, por favor. É um texto que eu publiquei no Mulheres na Ciência, então o texto chama Carta à Minha Pequena Cientista. Minha Pequena Cientista, preciso te contar a sua vida. Desde que nasceu, vi seus olhinhos brilharem como estrelas a cada nova descoberta. Você nasceu para isso, você cresceu para isso, inventou brincadeiras em que salvava mundos de asteroides e epidemias. Desbravou a mata em busca de aventuras e descobertas de organismos novos. sonhou em inventar, criar, melhorar, estudar, estudar, estudar. Conquistar o mundo. Você nasceu para isso, como toda criança. Mas tenho que te dizer, minha pequena cientista, o mundo não te receberá bem com sua rebeldia criativa de quem devora livros e soluciona problemas. Dirão que você deve ser modelo, que deve aprender a cuidar da casa, que deve se casar e aprender a agradar seu marido, que não deve ser diferente para não chamar atenção, pois onde já se viu mulher querer aparecer? Dirão que sua nota 10 em matemática não é possível. Você é uma menina e que não pode ser verdade que prefira dicionários a histórias de princesas em castelos encantados. O mundo não é encantado, ele não entenderá você. Quando crescer, minha pequena cientista, será bióloga e vai querer estudar as cobras, mas te dirão que você não pode. Seria legal que estudasse bichos mais delicados como você. Estude passarinhos, não vá para campo sozinha com outros homens. Você não consegue, esse trabalho é difícil. Não posso mais te orientar, minha namorada tem ciúme de você. No meu grupo de estudos, só aceito meninos. Meninas são estáveis e sensíveis demais. Você não vai conseguir terminar sua pesquisa com um filho no colo. Isso, então, não tenha filhos. Filhos atrapalham a carreira. Seja organizada, doce, maternal, calma e agregadora em seu laboratório. Deixe a objetividade para o seu colega. Mas eu sei, pequena cientista, você não escutará ninguém. Aquele tanto de rebeldia que nasceu e cresceu assim como você não te deixará desistir. Te chamarão de bruxa, de brava, de bruta, masculina. Te chamarão de puta, mas você não desistirá. Cada palavra alimentará sua alma e sua vontade de aprender, descobrir, entender. Haverá dias difíceis, pequena cientista. Dias em que te obrigarão a usar um vestido cor de rosa no lugar de suas botas e seu lado grosso. Dias que te farão ficar calada. Dias que te farão chorar. Nesses dias, pensará em desistir porque o mundo insiste em te machucar e te dizer que não pode ser o que nasceu para ser. Nesses dias, lembre-se de Marie, de Bertha, de Rosalind, de Mary, Diane, Elizabeth, Marian. Lembre-se de cada cientista que deu sua vida para mostrar que sim, podem nos fazer chorar, gritar, podem nos bater, podem até nos... podem até deixar-nos sem comer, mas não mudamos de opinião. Minha pequena cientista, dou-lhe de presente a coragem e a força de todas as bruxas do mundo. Dou-lhe o mundo, tome, ele é seu. Com carinho, a grande cientista que você se tornou. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Difícil falar depois dessas palestras, hein? Fiquei bastante tocada com as falas e queria fazer um primeiro disclosure em inglês que a gente fala, que é... Esse é um tema que me interessa muito, mas não é o tema da minha pesquisa. E, ao contrário das outras palestrantes, eu pensei em trazer alguns dados aqui e alguns questionamentos baseados em dados e análises científicas, não necessariamente da minha área. Então, para fomentar a discussão aqui, talvez para a gente pensar um pouquinho os mecanismos que podem estar por trás dessas questões que as que me antecederam falaram aqui. Já saí pulando que esqueci de falar. Queria agradecer o convite muito, a oportunidade de estar falando sobre isso. É interessante que a uma certa altura da carreira, justamente pelas questões que a gente está falando, de repente, você não trabalha com isso, mas você se vê falando disso, mesmo não sendo a sua área. Porque, graças a Deus, o tema está surgindo, mas também porque a gente tem um menor número de pessoas à medida que você vai subindo, de mulheres, na carreira. Então, a gente estava aqui falando, deixa eu fazer uma introdução aqui que eu esqueci. Eu queria tocar em dois aspectos da questão das mulheres na ciência. A gente fala muito de representação igualitária, que quer dizer a gente conseguir ter o mesmo número de mulheres que homens na academia. Mas tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente pensar. Pensem o seguinte, quantas mulheres tem na sociedade? Nós não somos 50% na sociedade? há quantos séculos a gente vive numa sociedade patriarcal? Então, será que a representação é a única coisa? Eu não estou dizendo que ela não é importante, mas será que ela resolve o problema de viés de gênero na ciência? Será que as ciências que têm uma representação alta de mulheres, as mulheres não sofrem discriminação? Então, eu gostaria também de falar de uma outra questão que é menos tocada, que é a questão dos estereótipos de gênero na academia. Então, dentro da biologia em particular, a gente pode ter a sensação de que a gente tem uma representação grande de mulheres. Eu acho que isso é verdade em relação a outras áreas como a física, a matemática, a computação, a engenharia. Então, eu pus aqui alguns exemplos que estão na minha vida. Eleonora Trajano foi minha orientadora de mestrado e doutorado, professora Eudóxia, gente. Professora Eudóxia é minha colega de departamento. Ela estava ali, a salinha dela do lado da minha, se eu tiver honra de ter a minha sala do lado da sala da professora Eudóxia quando eu entrei no departamento de zoologia. E Nanusa e Marico foram grandes professoras na minha graduação. Pessoas de personalidade muito forte. Acho que mesmo quem não estudou na USP já ouviu falar da Nanusa. As aulas da Nanusa eram um negócio. Você ia para casa e sonhava com as flores velozes que ela estudava. Era impressionante dando aula. Mas mesmo nessas áreas com uma representação muito alta de mulheres, a gente pode ter essa coisa da proporção das mulheres ir em diminuindo ao longo da carreira. Não só ao longo da carreira, mas também nas posições de liderança. Então não é só que ao longo da carreira diminui, mas também tem uma dinâmica de proporção dentro de uma mesma fase da carreira onde é que essas mulheres estão colocadas. Então esse fenômeno que já foi mencionado recebe o nome de vazamento acadêmico e ele é muito comum. Ele seria essa coisa da gente ver lá no começo na graduação uma proporção alta de mulheres à medida que a gente vai passando pelo doutorado, pós-doc, professor, professor titular e daí quando você olha para alguma coisa como a academia brasileira de ciências ou o equivalente você vê uma proporção mais baixa, bem mais baixa de mulheres. Então esse é um fenômeno, esse vazamento que ele é não só descrito para várias áreas como em particular o que em inglês tem esse termo STEM que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática e a ciência inclui várias ciências incluindo as ciências biológicas, mas também monitorado por várias agências internacionais, etc., como uma forma de entender o que a gente está conseguindo avançar nesse sentido de participação das mulheres. Então uma coisa muito importante da gente ter em mente com relação à proporção das mulheres na academia é que o que importa não é apenas a porcentagem de mulheres, mas é a dinâmica dessa porcentagem ao longo da carreira científica em posições de poder, prestígio e reconhecimento. Então eu vou mostrar para vocês só um exemplo que é do meu instituto, então eu sou do Instituto de Ubiciências da USP e alguns anos atrás quando a gente criou um grupo chamado IB Mulheres lá no IB, a gente fez um levantamento dos dados do IB para tentar olhar essa perspectiva da dinâmica da proporção, a gente sabia que a gente tinha muitos estudantes, mulheres, sabia que tinha algumas professoras mulheres, mas a gente queria quantificar isso ao longo do tempo. Então o que vocês estão vendo aqui é a proporção de mulheres, a retinha aqui pontilhada é 50% ao longo do tempo, a gente tem aqui os alunos que ingressaram e que concluíram e a gente consegue ver que em média no IB a gente tem uma porcentagem de alunos de graduação de mais de 50% mulheres, um pouco mais. Se a gente olhar os ingressantes da pós, a gente vai ver a mesma coisa. Aqui eu tenho um monte de curvas porque o nosso instituto tem cinco programas de pós-graduação diferentes, mas vocês podem prestar mais atenção na curvinha vermelhinha aqui que é a média dos programas, total do IB. Então, de novo, a gente vê que em média a gente tem mais de 50% de mulheres ingressando nos programas de pós-graduação do IB. A mesma coisa se a gente considerar os que concluem, não só os que ingressam. E se a gente quebrar em mestrado e doutorado, a gente vê a mesma coisa. No doutorado é muito variável, mas é porque o número é muito pequeno. Então, porque ele é pequeno, às vezes acontece de defender dois e os dois serem homens, os dois serem mulheres e se vai e vem, mas vocês veem que aqui na média a gente ainda está acima de 50%. Então, aquela sensação de que a biologia tem muita mulher, tem muita mulher. Tem bastante mulher. Acima dos 50% da sociedade. Se a gente olhar isso, isso me espantou. Se a gente olhar as contratações, eu tive que juntar de cinco em cinco anos porque os números eram muito pequenos e ainda assim eu vou ter uma variação muito grande. Mas se eu olhar que em média o IB contratou 50% de mulheres. Eu falei uau! Aí, se você olhar, olha só, o IB tem exatamente 50%. Eu não sei dizer agora, 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 porque esses dados foram de 2017, que a gente olhou até 2017. Mas assim, a gente tem 50% de mulheres contratadas hoje em quadro atual. e aí a gente vê que isso é maior do que a gente costuma ver na USP, que é por volta de 30%. E aí a gente vê que apesar disso a gente tem uma diferença muito grande. A gente tem três departamentos, genética, botânica e fisiologia, com uma porcentagem mais alta de mulheres do que 50%. E dois, olha onde eu estou. Não sou uma pessoa sortuda? Olha só. Então, na ecologia e na zoologia, a gente tem uma porcentagem bem menor. Então, o que a gente está vendo aqui? Que, com esses dados, a gente não sabe o quanto que eles são representativos da biologia do Brasil todo, mas não há uma tendência temporal clara de variação na proporção de mulheres em nenhuma das fases da carreira. Vocês viram que faz assim ao longo do tempo, mas não parece que está caindo, aumentando, nada disso. As mulheres representam um pouco mais de 50% entre os concluintes da graduação do mestrado e do doutorado e as mulheres representam 50% entre as contratações de docentes e entre os docentes contratados. Porém, há uma grande variação entre as áreas de ciências biológicas e, em especial, na ecologia e na zoologia, há sim um vazamento. Há uma diminuição substancial da proporção de mulheres entre os que são graduandos e doutores e mestrandos e doutorados para as contratações e docentes contratados. E pode haver o contrário no caso da genética, que é o vazamento ao contrário, aumenta em vez de diminuir. Se a gente olhar, então, será que isso tem sentido no Brasil? Esses são os dados. A Jaqueline Leta é uma das poucas pesquisadoras brasileiras que, de fato, se dedicam a estudar a questão de gênero na academia. Então, esse é um trabalho dela, que trabalha com muitos dados, dos diretórios de grupos de pesquisa do CNPq, que conta com mais de 50 mil na época, 2004, cientistas brasileiros com doutorado. Então, aqui a gente está vendo para as diferentes áreas o número de homens e de mulheres. Então, realmente, as ciências biológicas têm mais mulheres do que homens. Provavelmente, então, isso que a gente está vendo no IB é uma coisa que se representa em outras áreas também. Agora, lógico que olha exatas a diferença. Tem um aqui também agrárias, engenharia, tem vários descalabros de proporção que são enormes. Então, essa questão de que você pode até ter uma mesma proporção, mas se você vai quebrando dentro das áreas, quer dizer, biologia parece que tem muito, mas quando você olha dentro da biologia, você não tem a mesma coisa. Então, por exemplo, a herpetologia dentro da zoologia é uma coisa que pode ser ainda pior, dada essa coisa dos animais perigosos e etc. Então, me perdi, o que eu ia falar? Ah, por exemplo, eu tenho um indício de que esses dados, de que pelo menos a ecologia que eu mostrei que no IB tem uma proporção muito menor de mulheres, ocorre no Brasil todo, porque a gente, eu apresentei isso a primeira vez numa rabeco há quatro anos atrás, eu acho, e estava comigo na mesa uma moça lá do Rio de Janeiro que fez esse levantamento para os programas de pós-graduação de ecologia. E ela mostrou que, incrivelmente, a média nacional é muito parecida com a proporção de mulheres na ecologia da USP. Então, essas diferenças entre áreas, elas, não posso jurar por Deus, mas algumas delas parecem fazer sentido e parecem estar aí ocorrendo não só no IB. Esse número talvez seja alguma coisa que vocês já viram por aí, muita gente usa, são dados disponíveis no site do CNPq, isso aqui é um número total de bolsas do CNPq, como não fui eu que fiz, então as mulheres aqui estão rosinhas, mas isso estava no site, a gente pode fazer uma reclamação para o CNPq sobre a cor do gráfico. Mas, o que a gente vê aqui, então, que se a gente considerar o número total de bolsas, mulheres têm 50% das bolsas do CNPq. Tem uma pequena diferença se é no exterior ou se é bolsas no país, mas olha só, se eu pegar de C e C mestrado, doutorado, pós-doc. Mulher aqui, mais da maioria, isso aqui é todas as áreas, não é biologia não, tá? As mulheres estão, é claro que algumas áreas têm menos, outras têm mais, na média tem 50% ou mais de mulheres bolsistas. Olha o que acontece quando eu olho para a bolsa de maior categoria, que é uma bolsa que é um prêmio, se você for muito produtivo, super reconhecido na sua área, você ganha uma bolsa de produtividade. e aí a gente vê um afunilamento, tá? Então, mais um indício aqui de que essa questão do prestígio, essa questão de quem está chegando lá, né? Por que as mulheres não chegam lá? Será que elas produzem menos? Será que elas produzem menos? Uma outra coisa que é extremamente comum, vocês já devem ter visto, eu só peguei esse exemplo porque é um exemplo mais da nossa área, mas tem um monte de trabalho mostrando isso, que quando eu olho a proporção de mulheres entre, num congresso qualquer, entre os que apresentam pôsteres ou aquelas apresentações orais normais que você manda o artigo e eles avaliam se sim ou não, essas são proporções altas, mas essas aqui que são os convidados, são as palestras que você é convidada para dar, bum! Aí de novo, por quê? Porque se tinha um monte de mulher dando palestra aqui, por que elas não são convidadas? Não é porque não tem mulher nessa área, porque é o mesmo congresso. Certo? Então, por que as mulheres não têm bolsas de produtividade? Por que elas não são chamadas para os congressos, para as plenárias e tudo mais? E aí a gente tem esse trabalho, é um orgulho enorme estar mostrando ele aqui, ele saiu esse ano, ele foi escrito por três mulheres maravilhosas, as três estudaram na pós-graduação da Ecologia da USP, onde eu sou orientadora, e eu conheço particularmente bem a Camila, que hoje em dia é professora da Unifesp. E elas fizeram uma meta-análise, que significa uma análise dos dados todos já publicados, todos os estudos publicados, tentando analisar a questão da produtividade. Quer dizer, será que o que explica as mulheres não terem prestígio porque elas produzem menos na ciência? Então, o que elas fizeram aqui? Eu vou mostrar uma série de grafiquinhos que são assim, o que importa aqui, nossa, ruim de ver, mas de qualquer maneira, aqui é o zero, tá? Então, se essa barrinha aqui bater no zero, é porque tem uma proporção parecida entre homens e mulheres, tá? Se tiver para lá, é as mulheres que fazem mais, se tiver para cá, são os homens que fazem mais. Então, esse primeiro dado se relaciona com a produção per capita. Foram estudos que analisaram a produção per capita de homens e mulheres. E eu estou mostrando aqui que os homens produzem mais artigos per capita. Isso juntando todos, são 18 artigos que estudaram isso e, em média, eles estão mostrando que tem um efeito que se você é homem, você produz mais per capita. Daí, o que é interessante a gente reparar é que aqui só tem 18 estudos, tá? Aqui são outros grupos de estudos que no total são 144 que eles não estão comparando per capita, eles estão comparando como grupo, tá? Agora, diz para mim, se tem 70% de homens numa área, não é óbvio que vai ter mais produção de homem? Óbvio, né? Então, para começar, que boa parte de dizer assim, não, as mulheres produzem menos vem de artigos assim, vem de análises que compararam como grupo. E como grupo, como não é per capita, a gente não consegue ter certeza do que está acontecendo, se a pessoa está produzindo mais ou simplesmente tem mais homem, tá? O que interessa a gente olhar aqui é que essa produção maior dos homens como grupo não mudou no século passado para esse, tá? Ele é maior, é sempre maior, independente das áreas, dizer que eu tenho diferentes áreas da ciência, está difícil de ler, tá? E eu tenho uma produção aqui em termos de artigos, né? Os homens produzem mais artigos do que mulheres, tudo bem, mas isso não é tão grande quanto a participação em comitês, quer dizer, os homens participam muito mais de comitês de avaliação do que mulheres, e esse pulo daqui para cá é muito maior, tá? A questão interessante aqui é a taxa de sucesso, porque veja, eu posso produzir mais porque a cada semana eu mandei um artigo, não foi aceito, eu pego aquele na semana seguinte eu mando para outro lugar, na semana seguinte eu mando para outro lugar, não, até que ele é aceito em algum lugar, certo? O que acontece se eu fizer isso? Quanto mais eu mando e não é aceito, certo? Menor é a minha taxa de sucesso, certo? Então, o que esses trabalhos fizeram é comparar a taxa de sucesso, tá? Então parece aqui que no total o homem tem maior taxa de sucesso que a mulher, quer dizer, aparentemente os trabalhos são melhores, porque se ele tenta e já consegue ser aceito, só que quando a gente quebra isso a gente vê que isso é verdade só para uma das áreas que é a saúde, para as outras não é verdade, tá? Para as outras áreas incluindo a nossa a mulher tem a mesma taxa de sucesso, certo? Então, em média a qualidade do trabalho é o mesmo, concorda? Tem a mesma taxa de sucesso. se a gente quebra em vários tipos de produção, a gente vai ver que para artigo científico não tem diferença. A diferença está em outras coisas, de novo, participação em comitê e etc. Então, para a mulher a taxa de sucesso para artigo, para publicação é a mesma que de homem, tá? Isso quer dizer que se eles têm maior taxa per capita que a gente, maior publicação per capita é porque eles tentam mais, só por isso. Eles tentam mais que a gente. Deu para entender o raciocínio aqui? Sim? Beleza. Aqui a gente tem o impacto, então parece que em termos de citações os trabalhos dos homens têm mais citação do que das mulheres, mas veja que interessante, gente. Isso só é verdade quando você considera as autocitações. Se você exclui as autocitações, não tem diferença. Isso é o mais legal, né? Esse é o mais legal, cara. Por fim, esse é uma meta-análise de experimentos, tá? São experimentos em que o que a pessoa faz? São experimentos de viés de gênero. Ela vai mandar para um grupo de pessoas que são os participantes da pesquisa um currículo igualzinho, tá? Em que ele só vai mudar o nome e o nome agora vai ser um nome feminino e o nome masculino para medir o quanto que as pessoas rejeitam com base simplesmente no gênero, tá? E aí o que a gente vê é que está vendo que pega o zero aqui então parece que os trabalhos em média não mostram quando mostram mostram para o lado de lá mas não pega, tá? Agora, se você separar esse grupo em estudos que dentro da psicologia ou seja, que estavam analisando professores psicólogos, tá? E fora da psicologia todas as outras áreas a gente vê que fora na psicologia não tem viés mas nas outras áreas tem, tá? E por que isso? Porque a psicologia é uma das áreas que claramente tem maior proporção de mulheres é muito engraçado porque você sempre fala o engenheiro mas você frequentemente fala a psicóloga a enfermeira né? Bom e aí a gente vai chegar para terminar eu sei que eu já estourei mas só mais um instantinho é chegar na história dos estereótipos tá? O que que são estereótipos? São crenças sobre características que é características de um grupo como um todo tá? Então biólogos são assim asiáticos são assados italianos são esquentados eu posso falar porque eu sou assim não ofendo ninguém tu fã de mim mesmo né? Mas essas brincadeiras assim de grupo como brincadeira não assim essas coisas que a gente assume que são não de um indivíduo mas de um grupo tá? É uma forma de categorização não adianta você dizer assim eu não tenho estereótipo mentira porque dizem os psicólogos não sou eu que isso é o jeito que a gente pensa a gente pensa assim faz parte da nossa maneira de olhar para o mundo é um jeito que nos ajuda a simplificar e sistematizar a informação tá? ajudando a gente a compreender o mundo que está à nossa volta uma forma de categorização o fato dela ser entre aspas natural uma forma da gente olhar e entender o mundo não quer dizer que não tem problema não quer dizer que a gente não tem que prestar atenção por isso que a gente tem que falar sobre isso né? porque é natural porque todo mundo faz e se a gente não falar sobre isso a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar com essa história tá? a gente pode entender os estereótipos como o componente mais cognitivo do comportamento da ação de discriminação sendo que o preconceito seria o componente mais afetivo tá? então você tem estereótipo preconceito levando à discriminação que é uma ação tá? e é importante a gente perceber isso que muitas vezes acontece inconscientemente né? alguém comentou aqui acho que foi a primeira palestrante falou assim quando a gente vê um nome de um de um sobrenome lá de um pesquisador você acha que é um pesquisador você não acha que é uma pesquisadora né? bom o que que esse trabalho fez? eles quantificaram lá num grupo numa amostra deles né? como os homens são percebidos como as mulheres são percebidas e como os cientistas são percebidos então uma coisa muito interessante isso apareceu na amostra deles mas na verdade isso é assim tá? na sociedade como um todo os homens são percebidos como líderes analíticos competitivos independentes as mulheres são percebidas como amáveis calorosas compreensivas e prestativas e fala pra mim isso aqui é um estereótipo de um pesquisador amável caloroso compreensivo prestativo então óbvio que o estereótipo do pesquisador é mais parecido com o estereótipo do homem não é? então o que eles estão mostrando aqui é que o estereótipo do cientista bem sucedido é muito mais parecido com o estereótipo do homem do que o estereótipo da mulher interessante é que essa diferença entre o estereótipo do cientista e da mulher é maior nos homens e também ela é maior em ambos os sexos tá? quanto menor a representação das mulheres tá? então peraí essa diferença é maior quanto menor a representação e ela é invertida na psicologia quer dizer justo na psicologia onde a gente tem muitas mulheres o estereótipo do cientista bem sucedido é uma pessoa amável toda aquela coisa lá que eu já esqueci o que é tá? e porque tem muita mulher e o exemplo é a mulher né? então é assim então veja o problema disso é que as mulheres são percebidas sem as qualidades necessárias pra ser um cientista bem sucedido o que pode contribuir pra discriminação que elas sofrem tá? e a coisa mais maluca é que esses estereótipos muitas vezes são inconscientes né? então esse outro trabalho cada pontinho aqui é um país e o que eles estão mostrando é a variação de estereótipo né? de quão diferente é o estereótipo da mulher pro estereótipo do cientista quanto mais alto lá mais diferente é e como isso vai diminuindo né? ou seja vai abaixando essa questão a medida que você aumenta a proporção de mulheres entre os estudantes e de mulheres entre os pesquisadores aqui são estereótipos mais desculpa aqui são estereótipos mais explícitos e aqui mais implícitos então a gente vê que de fato tende a diminuir né? tende a diminuir a diferença do estereótipo da mulher pro do cientista a medida que você tem mais mulher como estudante ou pesquisadora nos países tá? porém a variação é muito pequena vocês não estão conseguindo ver o número aqui mas isso aqui está muito longe do zero então isso quer dizer né? que é a maior parte das pessoas que fizeram parte dessa coisa associam fortemente ciência ao homem mesmo nos países e nas nações onde as mulheres representam 50% dos estudantes e dos pesquisadores tá? então tem um efeito a proporção mas ela não é tudo gente porque senão a gente não tinha problema na sociedade porque nós somos 50% na sociedade tá? então pra terminar eu queria chamar a atenção de que melhorar a representação das mulheres entre estudantes e pesquisadores e acabar com o vazamento na tubulação acadêmica é importante mas isso não significa que não haverá preconceito e discriminação no dia a dia das mulheres na ciência tá? é particularmente importante atentar pra representação de mulheres em posições de poder e prestígio tá? e os potenciais viéses que impedem as mulheres de ocupar essas posições e eu tô muito assim quanto mais eu passo tempo na minha na minha carreira eu tô convencida que o que impede o poder e o prestígio na academia tem a ver com esses estereótipos tá? então é fundamental a gente discutir enfrentar esses estereótipos especialmente aqueles menos conscientes que podem estar alimentando a permanência o sucesso e o reconhecimento das mulheres nascidas eu queria terminar chamando todo mundo pra pegar esse QR Code aqui ou anotar esse site isso aqui foi um uma atividade que a gente fez no dia da mulher nós do IB Mulheres isso aqui te leva pra um site dentro de Harvard que é um projeto que chama projeto implícito justamente pra você descobrir que você tem viés pra você perceber que você tem estereótipo né? porque é isso porque assim como é que a gente não vai ter né? as pessoas vão ter mais ou vão ter menos mas o que eu quero dizer é o seguinte se a gente é criado num ambiente onde a maior parte dos cientistas são homens ou os cientistas de sucesso são homens a gente vai acabar criando nem que inconscientemente alguma coisa essa coisa o engenheiro é sempre o engenheiro a psicóloga sem querer é sempre a psicóloga então esse tipo de viés inconsciente né? que a gente pode perceber com esse tipo de exercício e lá tem vários outros tipos de viés não só de gênero que vocês podem aproveitar e fazer também e é um jeito de manter isso mais consciente quanto mais consciente mais cuidado a gente tiver com relação a esse tipo de coisa conscientemente melhor tá? e aí eu queria finalizar agradecendo a Gabi que me ajudou a organizar os dados do IB a Camila que tem sido uma grande parceira para conversar sobre isso pelo trabalho maravilhoso que ela fez e o Dibar Xavier como na época diretor do IB por ter fornecido os dados obrigado obrigada gente olá eu acertava primeiramente gostaria de agradecer a todas vocês vocês são incríveis e inspiram muito a gente que está começando a carreira é nenhuma de vocês mostrou esse dado e eu recebi há bem pouco tempo nesses avisos de e-mail de artigo que saiu um artigo especialmente sobre publicações em zoologia e ecologia e o título é investigadores principais homens não publicam com mulheres em ecologia e zoologia e o artigo ele fez uma eu não li o artigo inteiro eu li basicamente o resumo mas eles dizem eles utilizaram o último autor dos artigos como preditor para saber se haveria autores mulheres também no artigo e perceberam que 60% dos artigos que eram liderados por mulheres que a última autora era mulher tinha a probabilidade de ter tinha mulheres como autoras enquanto com homens como o último autor era 20% então parece que havia um viés em que homens preferem ou acabam publicando com homens e esse viés é o oposto quando há mulheres como líderes dos laboratórios preciso ler melhor o artigo para saber se é exatamente isso eu não li besteira e aí com base nisso eu queria perguntar para vocês se vocês com a experiência que vocês já têm vocês acham que parte dos resultados dos dados que existem nesse artigo que vocês mostraram tem a ver com esse desequilíbrio nas relações de trabalho e de postura também promovidos por estereótipos e viés de gênero dentro dos departamentos e dentro dos laboratórios ou o quanto isso já afetou vocês em algum momento ao longo da carreira eu tenho uma curiosidade esse trabalho foi feito com que tipo de dado mundial eles utilizaram não vi mas não é na América Latina principalmente e com vários vários jornais publicações já em jornais e revistas eu posso mandar depois eu posso mandar depois para vocês é na América Latina eu acho principalmente é a Latina América isso já tinha dados dos Estados Unidos da Europa e esse trabalho foi na América Latina especialmente eu estou tentando pensar o que isso pode significar assim porque na verdade o dado interessante é que quando você muda para a mulher você teria uma proporção maior de mulheres talvez até de homens talvez as mulheres não tenha esse problema chamando homens não sei se chegaram a fazer eu não cheguei a ler outro artigo é porque eu ia dizer assim que a primeira coisa se você olha só a primeira coisa que você pensa é bom tudo bem você tem um sênior que é homem mas como eu tenho uma menor proporção de mulheres ou existe um vazamento ou dependendo da área vai ter poucas mulheres simplesmente porque o interessante não é bem isso o interessante é que na mesma área provavelmente no mesmo tempo se você considerar as mulheres aí você tem mais mulheres eu não sei uma coisa que me ocorre eu vejo muitas alunas minhas falando hoje que elas gostam de ter uma professora mulher ser orientado por uma mulher ela fez questão por exemplo de ter as mulheres na banca então talvez tenha um pouco isso assim das mulheres que estão hoje numa posição de sênior de coordenação de laboratório talvez estarem atraindo as meninas isso é uma coisa que me ocorre eu não sei dizer muito mais do que isso porque eu tenho dificuldade de imaginar é que daí é sempre assim graças a Deus a gente se separa das pessoas que a gente quer então eu tenho dificuldade de imaginar entre os meus colegas que as pessoas de você não com você eu só publico com você mocinho você não entendeu não sei o que dizer mais sobre isso mas eu vou ler porque achei interessante é difícil a gente julgar isso também essa questão de eu até pensei poxa será que os homens estão preferindo chamar homens por acharem que as mulheres não são tão capazes de ser uma boa coautora pode ser mas a gente não pode julgar porque isso não foi dito então é muito perigoso julgar isso apesar de que eu já observei situações em que eu poderia dizer isso já aconteceu inclusive no meu laboratório e em outros laboratórios que eu passei porque eu fui eu fiz a graduação na PUC de Goiás depois fiz o mestrado lá no Acre no Acre isso era muito evidente que homens acabavam fazendo mais parcerias com homens inclusive pra campo eu conheço um laboratório de inventologia que eu não vou dizer onde porque senão vai ficar muito claro que o professor fala eu não levo mulher pra campo eu não levo mulher pra campo porque mulher dá trabalho porque pode se machucar e tem algumas preocupações dele que são pela segurança das mulheres mesmo de mulher ser estuprada se for pra campo não pode estar sozinha então sempre tem que ir alguém acompanhando mas assim tem alguns pesquisadores que não que acham que a mulher vai dar um chilique se machucar ou que elas são estáveis ou já ouvi uma vez de um pesquisador não pra mim mas uma história muito famosa que as mulheres vocês conhecem também essa história as mulheres desviam a atenção do homem então talvez no artigo científico isso pode estar se refletindo talvez em grupos onde tem um homem liderando pode ter mais homens do que mulheres isso pode variar de laboratório pro laboratório mas assim eu acho que isso aí precisaria de um estudo só pra avaliar o motivo disso o motivo desse resultado então eu acho que é perigoso a gente afirmar é uma coisa que me ocorreu aqui também agora na fala eu acho que pode acontecer também de ter um tipo diferente de liderança sênior então não é exatamente assim eu não quero publicar com você mulher mas de repente se cria algum tipo de ambiente naquela maneira de produzir aquele artigo ou é muito rápido ou sabe precisa ser pra ontem ou precisa se colocar mais pra ser ouvido ou alguma coisa assim que pode acabar espantando as mulheres não necessariamente que assim tipo não foi convidado ou não quero que você venha mas que no processo acabe caindo fora assim né que talvez uma liderança que dê mais espaço que tenha não sei tá me ocorrendo o que pode ser é especulação esses dados numéricos assim tem esse problema que eles são especulação a gente vê os números e aí você fica tentando achar razões assim obrigada na divulgação científica de repetologia eu percebo muito que os homens sempre citam só os homens sempre convidam uns aos outros e a gente acaba ficando muito esquecido então foi até um dos motivos de eu ter pensado nesse projeto foi isso de dar lugar para as mulheres porque os homens sempre acabavam lembrando só dos homens então acho que nessa questão a representatividade se torna importante se existissem só homens tudo bem mas não existam só as mulheres também e nesse caso a gente percebe talvez eu possa dar uma contribuição não diretamente como as professores porque não é minha área mas por exemplo já trabalhei aqui a frente de conselhos superiores da universidade e tem suas câmaras assessoras cada uma tratando de um assunto e uma delas por exemplo tratava da composição da aprovação de composição de bancas de concursos docentes então houve uma época tal em que houve essa identificação de que não se chamavam mulheres juntas compostas por homens então falava mas o que está acontecendo porque a gente se preocupava em ter variedade de instituições obviamente por questões óbvias mas e a questão do gênero então levantou-se essa questão e foi bastante interessante porque não se repetia muito a respeito então acabamos que até na ocasião os conselheiros acabaram por pensar que pudesse ter meio que uma obrigatoriedade lógico que não foi obrigatório mas como que se olhar para isso de colocar e chamar também as mulheres para participar para também ter esse olhar e o que eu vejo das falas e que eu achei interessantíssimo que a professora Renata colocou foi a questão do estereótipo realmente isso aí eu acho que é onde pega realmente achei fantástico aquelas qualidades que são qualidades não deixo de ser valoroso amável são qualidades mas que acho que no inconsciente do geral acaba gerando essa esse barra não isso aí vai ser muito isso acontece também digo para vocês não só na área cabel mas na área administrativa também acontece não vamos colocar a de líder porque não vai saber lidar com aqueles homens ela vai ser chefe do pessoal lá da manutenção ela vai ser chefe isso acontece também na área administrativa então acaba sendo trazendo para toda a nossa vida essas dificuldades bom primeiramente eu queria dizer que foi lindo isso eu quase te olhei assim muito obrigada eu acho que a gente vive um momento muito delicado nesse sentido porque eu me formei no ensino médio há sete anos e eu lembro que quando eu era adolescente a gente não discutia muito na minha escola que era uma escola boa sobre essas questões de gênero de desigualdade de gênero e mesmo assim eu me considerava uma pessoa assim que simpatizava com isso e hoje eu vejo que eu não sabia nada e hoje você vai nas escolas e as adolescentes secundaristas elas estão super por dentro desse debate isso é uma coisa muito popular e provavelmente também por culpa das redes sociais e tem muita informação e por conta disso desse aflorar desse debate e dessa popularização você vê também uma contra-ofensiva muito forte muito forte assim a gente vê hoje movimentos políticos que tem como objetivo esvaziar esse debate tem como objetivo dizer que não somos mulheres nem homens somos todos humanos e esvaziar completamente deixar de lado completamente o materialismo histórico que está por trás dessa questão de gênero não é uma coisa ideológica é uma coisa material então vai ficando muito difícil essa tensão que está sendo criada no momento que a gente vive e nesse contexto todo como trazer esse debate científico para a população sobre a questão de gênero da mulher na ciência também e da mulher na sociedade da jornada tripla de trabalho da mulher que ela não recebe por isso e essa é a minha questão como drivlar essa tensão que está sendo criada essa ofensiva tão forte que a gente está tomando eu acho que isso é uma coisa que eu sempre me pergunto muito porque na academia é muito fácil você falou na sociedade mas na academia é muito fácil porque a gente vive em uma bolha aqui por mais que a gente tenha os meninos todos eles estão mais por dentro dessa discussão e entendem mais isso agora quando a gente sai da academia é muito mais complicado o que eu faço falando de mim como mulher eu tento não ser agressiva eu entendo que tem alguns casos que não tem como não ser mas assim eu acho que na maioria das vezes você tentar mostrar o seu ponto de vista de uma forma não agressiva ajuda bastante porque os homens que eles não entendem o feminismo aqueles que não entendem o feminismo não estou dizendo que os homens não entendem eu acho que eles não têm a vivência mas vários entendem sim e aqueles que não conseguem entender eles acham que o feminismo é o contrário do machismo eles acham que a gente quer ser superior que a gente está querendo implementar a supremacia feminista aquela coisa toda e a gente tem que mostrar que não é isso e aí eu fiz questão de falar que feminismo é a mesma coisa que igualdade de gêneros e eu acho que é isso nesse sentido que a gente tem que ter a nossa fala se a gente levar para o lado radical a gente vai começar a ir para um caminho que eu acho que seria até quase se igualando ao que a gente sofreu a vida inteira a gente não tem que pisar nos homens ou sabe é muito complicado sei que tem alguns que merecem mas é difícil mas assim tem vários que estão dispostos e aqueles que não estão dispostos a gente tem que mostrar que a gente não quer ser melhor e que eles podem estar junto com a gente nisso sabe que vai ser melhor para a população vai ser melhor para os filhos porque os homens sofrem com machismo também os homens sofrem para caramba não pode exprimir sentimento expressar sentimento como assim não pode vestir uma roupa cor de rosa uma roupa de flora então eu acho que levando para esse lado mais acolhedor talvez a gente isso é a minha opinião bem própria mesmo é o que eu faço e tem dado certo com pessoas a minha volta como meu pai por exemplo que é da Roça tem 73 anos era super machista eu sofri muito machismo com meu pai e hoje ele consegue me escutar e aceitar minhas ideias então funciona pelo menos para mim comunicação não violenta chama isso eu acho que além da comunicação não violenta uma das coisas interessantes também para mim tem sido bastante importante é grupo eu acho que grupo de mulheres e principalmente na ciência eu acho que é muito legal muito legal por várias razões primeiro então por exemplo esse grupo que a gente criou no IB é gostoso porque a gente está tratando do assunto a gente está tentando poder atender as pessoas então a gente faz várias coisas uma delas é fazer acolhimento de mulheres no IB que tenham sofrido algum tipo de preconceito de o que quer que seja então eu não sei é uma rede que vai te dando força e eu acho que mesmo que não seja algum grupo voltado necessariamente para a questão de gênero como é o caso do IB Mulheres eu acho que eu gosto muito de trabalhar com mulher eu acho que ainda gosto de trabalhar com homem também mas assim eu acho que a gente se juntar em pequenos grupos ou parcerias femininas é um negócio que é muito legal porque não sei porque você vai criando você vai entendendo como a gente está sempre num mundo muito masculino dentro da ciência e os exemplos que você teve na sua vida são masculinos embora a gente tenha tido professoras mulheres por todas as questões que a gente falou quem está em evidência é sempre o homem então assim eu brinco que na minha área você vai pensar você vai pensar em quem no miúdo no glauco no jeboso são os homens entendeu então mesmo que a proporção seja relativamente grande de mulheres mas os holofotes estão sobre os homens então quando você começa a criar parcerias verdadeiras então sei lá a gente começou uma parceria eu e Camila eu tenho uma grande parceria com uma grande amiga minha a Carla até me dar repito eu tenho grandes parcerias com alunas minhas então isso aí é muito legal porque é diferente é diferente é outro jeito de não sei diferente de tudo porque as pessoas são diferentes umas das outras mas eu acho que tem uma tendência a ser mais fácil a parceria e é muito prazeroso então eu acho que se cercar das poderosas ajuda a gente se fortalece né eu acho que ajuda se cercar das pessoas das mulheres poderosas é isso que a professora Renata falou eu li em todos esse material que eu fiz que eu pesquisei pra poder trazer aqui a aposentação eu li que uma das saídas é as mulheres terem essa força de se juntar e não se isolar mas se juntar justamente pra que isso apareça de uma forma mais eficaz né e um complemento que eu faria com a professora Daniela é com relação eu também tenho passei pra mesma coisa com relação a meu pai e não só meu pai minha mãe também então há mulheres também que elas são bem machistas né se você começa a conversar com uma com outra você identifica rapidamente essa questão e às vezes não proposital ah eu sou do mal então não é aquilo tá tão arraigado né desde que a pessoa teve aquela educação e sobreviveu até esse momento e aquilo pra ela soa como natural só que na verdade não é um processo natural é uma construção e que às vezes a pessoa não parou pra refletir várias vezes eu converso com alguém sobre esse aspecto a pessoa fala nossa é verdade nunca tinha parado pra pensar sobre isso e aí tem essas pequenas agressões diárias às vezes é uma coisinha assim que muitos chamam de mimimi né então às vezes essas pequenas agressões diárias precisam ser combatidas com paciência claro e também com total comunicação não violenta que aí faz efeito você for no mesmo nível ou chegar e combater aquilo de uma forma agressiva aquilo não vai ter efeito aquilo vai falar parece uma guerra uma luta que na verdade não é assim né mas a comunicação é fundamental pra que essas micro agressões sejam combatidas e refletidas até por aquela pessoa que está emitindo aquilo e não parou pra pensar né falou poxa é verdade né então eu acho que uma coisa que pode ajudar desculpa a não ter raiva é pensar na questão do estereótipo porque muita coisa é inconsciente gente assim eu não quero com isso ficar desculpando nada nada é desculpável mas às vezes a pessoa não tem consciência não percebe o que está fazendo eu tive várias discussões com colegas meus de dizer assim gente você não falou isso falou? o que? não falei nada eu falei como? mas veja você teria dito isso se fosse um homem não mas como assim? eu digo cara para presta atenção tem gente que é assim é 10 anos dando aula junto pra pessoa finalmente começar a falar ai acho que tem razão desculpa que eu te interrompeu só completou o que eu ia falar é isso aí e essa questão que vocês falaram também da gente pensar que mulher não tem que ser inimiga de mulher os homens colocaram a gente a sociedade colocou a gente como inimiga por séculos até que aquela coisa de disputar quem arruma o partido melhor a gente sabe que a gente não precisa disso então a gente não precisa ser inimiga e aí essa questão de se unir é muito forte eu percebo isso tanto no grupo do H2H que a gente tem que é esse grupo só de 9 mulheres quanto no grupo grande das herpetólogas que são mais de 200 mulheres e lá a gente discute desde herpetologia até todas essas questões e quando não está mal a gente também fala coisa pessoal assim então isso é muito bom essa questão de grupo a gente não sabia que as mulheres juntas tinham tanta força e talvez era disso que tinham medo da gente se unir agora a gente se uniu sim obrigada pela participação de vocês pela disponibilidade de vir aqui e pela representatividade que vocês têm principalmente para nós que estamos começando como ela comentou é extremamente importante ver uma mulher numa posição dessas e falar meu Deus eu posso chegar lá eu queria fazer uma pergunta em relação a questão dos estereótipos mas a professora Renata mostrou a questão de como os homens são vistos e como as mulheres são vistos são características diferentes mas eu queria perguntar sobre a questão de uma mesma característica ser vista no homem de uma forma diferente da mulher então por exemplo aquele homem mostrou sua autoridade aquela mulher foi agressiva foi louca entendeu eu já vi várias vezes algumas coisas assim queria saber se vocês têm uma opinião sobre isso assim nessa questão e se vocês passaram por alguma situação como essa de uma característica sua né ser vista de forma diferente da mesma coisa que um homem poderia ter feito qual que é o seu nome? é Juliana Juliana acho que essa é a coisa que eu mais percebi durante a minha carreira inteira porque a coisa que eu mais ouvi na minha carreira inteira é nossa mas você é tão assertiva eu falo mano eu sou uma cientista se eu não deveria ser uma pessoa assertiva não estou entendendo né e assim eu jamais vi e isso é uma característica muito forte mesmo na academia as pessoas tendem a ser assertivas na academia e eu nunca vi nenhum colega falando para um outro colega nossa como vou ser assertivo né assim esse é o problema era só meu de ser assertivo né então é muito interessante porque é isso assim e isso tem muito a ver com o estereótipo porque é o que é o esperado então quando você é alguma coisa que não é o esperado você destoa do grupo né porque como o estereótipo é uma característica que é dada para o grupo inteiro se você faz alguma coisa diferente se você sai correndo atrás de cobra se você é assertiva demais é um trator em campo é age como homem é então essa 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 é uma das maneiras eu achei interessante sua pergunta porque é uma das coisas do mosquito né é um dos mosquitos mais constantes da academia eu acho que é isso eu costumo dizer que eu acho que quando a mulher está nessa situação em que ela e não é só a academia são várias outras né mas a academia também em que você está lá e você não tem né você não faz parte do estereótipo do que é ser bem sucedido ali os outros acham né porque o estereótipo do cientista é o líder em você fica numa situação que assim é quase como se você não tivesse saída qualquer coisa que você fizer dá errado porque se você ficar quieta demais então se você é assertiva você é assertiva quer dizer você não tem como não ser alguma coisa que está errada entendeu você está sempre errado porque ou você está errado porque você é o estereótipo claro da mulher mas só que daí você não é cientista ou se você é mais assertivo ou mais isso ou mais aquilo daí você não é mulher ou alguma coisa estranha assim entendeu então você tem assim é é isso né então você fica o tempo inteiro naquela situação que você não tem chegou uma hora eu falei quer saber melhor eu continuar com o meu jeito com o meu jeito de falar com o meu jeito de ser esquentado tagano sangue quente seja lá o que for que as pessoas vão falar porque não tem jeito não tem eu já não tenho vai ter o dia que a gente mudar o estereótipo né que nem mulher é só isso a coisa nem o homem é só aquela outra e nem cientista tem que ser só uma coisa ou outra né aí a gente vai poder ter uma diversidade assim aceitar a diversidade de pessoas né mas isso é a coisa mais comum na academia ainda mais porque uma boa parte dos meus colegas homens bem sucedidos eles entendem que tem um único jeito de ser pra dar certo né então e acham mesmo eles estão completamente certos de que só tem um jeito de ser pra dar certo por isso que eu acho que assim hoje em dia a coisa mais importante que a gente precisa é pôr o holofote nas mulheres todas de estudantes porque as pessoas precisam começar a descobrir que tem como dar certo que tem como ser bom tem como ser de qualidade tem como ser tudo de outro jeito né acho que já aconteceu comigo bastante também principalmente porque eu faço muito campo sou consultora ambiental também então em campo a gente escuta muito isso né campo é coisa de homem também nossa já escutei um cara uma vez um consultor não era um ajudante de campo nem nada um consultor falou pra mim que eu precisava me arrumar mais pra ir pra campo que eu não era feminina o suficiente e isso acontece bastante e também a gente entender que tem vários jeitos e as próprias mulheres tem aquelas mulheres que vão se vestir de um modo que as pessoas julgam desleixado tem umas que vão de maquiagem pra campo e não tem problema nenhum a gente tem que dar liberdade pras mulheres serem do jeito que elas querem ser sejam assertivas ou sejam delicadas ou sejam maternais dá certo igual a professora falou tem várias formas de dar certo e qual é o problema de passar um rímel pra ir pra campo e qual é o problema de não usar maquiagem nenhum isso eu me lembro que não também do outro lado uma vez eu fui fazer uma entrevista multinacional passei por um processo seletivo gigante fui nas etapas passei cheguei ao final entrevista com um diretor que seria nos postos-chefe e ficou eu e uma outra pessoa depois eu descobri que era um homem que estava comigo e ele eu fiquei impressionada porque porque ele questionou pra mim primeira coisa ah mas você vai porque era uma empresa que leva oxigênio né e essa empresa traz e ele falou assim ah numa emergência como é que você vai falar com o motorista do caminhão que ele tem que fazer o caminho X, Y, Z ou seja é uma bobeira é isso que eu estou falando são microagressões que surgem na vida da gente exatamente eu falei pra ele na época não tinha nem Waze nada disso faz tempo isso já antes de eu entrar aqui na UFABC então eu falei assim muito simples eu vou pegar bom ele é quase pressuposto porque ele é o motorista ele deve saber qual o caminho mais rápido no trânsito pra poder chegar se não der a gente tem que ver um outro plano B a minha resposta não foi suficiente ele falou não mulher não sei por que você está aqui ele chegou ao absurdo isso é um relato eu tenho nem vergonha de falar porque foi isso que aconteceu chegou ao absurdo de falar você é mulher você não deveria estar aqui eu falei pro meu pessoal porque ele é homem na minha casa porque ele começou com a argumentação tal de que não tinha mais o que dizer né porque eu fui dando respostas pra ele que teria plano A, B, C enfim então a gente sofre com isso porque eles acham que a gente não tem autoridade conforme você diz suficiente pra poder falar você precisa chegar lá pra hora é questão de vida né então você precisa estar é óbvio se a gente está uma responsabilidade dessas dessas a gente vai e é bom fim então isso reflete outra coisa também eu já fui taxar já tive equipe e assim pela equipe e por querer conversar por querer falar eu sou muito anti-conflito mas é meio difícil porque são seres humanos e há conflito tem como você tem que enfrentar e tal mas eu já ouvi muito de que é muito exona muito materno tem que ser mais tá bater na mesa isso não é de mulher ou de homem já vi homem muito mais tranquilo do que eu e já vi mulher muito mais dura do que eu então quer dizer é ligado de novo ao que ela estava expondo no estereótipo dado a mulher e ao homem muito triste quando você falou esse negócio da entrevista eu lembrei como ela falou rede social é uma coisa assim que divulga tudo né e aí uma moça colocou a experiência dela de uma entrevista em que ela foi igual você ela passou por todas as etapas e quando chegou na entrevista que descobriram né que ali viram que ela era uma mulher só tinha ela de mulher e vários homens e daí a primeira pergunta que fizeram pra ela era se ela tinha filhos e quem ficaria com esses filhos pra ela trabalhar e aí ela virou e falou assim eu te respondo se você fizer a mesma pergunta pros homens que estão aqui então assim eu achei maravilhosa ela não conseguiu emprego né obviamente mas assim achei maravilhosa porque a gente acaba tendo que ser educada mas também pode dar uma fronte ali básico porque sinceramente ainda há esse tipo de pergunta pras mulheres e é muito triste ver isso daí posso fazer um adeno tô aqui pra mediar mas aqui das várias falas eu só vou me identificando eu sou de uma área bastante complicada também nesse sentido eu tenho muito muita falada enfim eu me senti muito representada pelas colegas da paleontologia e é um problema tá nesse sentido a questão sentir empatia aí com várias falas no sentido de eu já ter me visto em muitas dessas situações né e toda vez isso serve pra gente pensar também a gente discute muita questão de levar isso pra fora das redes da universidade pro público mas tá muito dentro ainda então toda vez que discutir a questão e a importância do feminismo dessa coisa da gente se unir dentro da academia que as pessoas tem um olhar um pouco diferente hoje mas não é tanto na minha área isso é bastante complicado ainda eu já sofri muito preconceito discriminação e estereotipias que vinham de mulheres a questão da maquiagem a questão de qualquer coisa assim de você ir pra campo de achar porque você se veste assim lançado você então não tem um tipo para o campo e eu já tenho até fantástico quer chamar atenção né é de tudo né inclusive essas questões e ser questionado com relação a maternidade ou a intenção de ter filhos por mulheres em concurso e a questão da maquiagem por mulher te perguntar mas por que que você faz assim ou usar sabe eu fiquei olhando e falei eu quero né simples assim e na paleontologia tem sido um problema bastante mais grave assim acho que a gente que trabalha com um buraco um pouco mais embaixo que serve de alerta também da questão de sempre ressaltar a importância de trabalhar isso dentro da academia dentro dos nossos mundos também que é a questão lógico todas essas falas de assertividade essa questão de você ter a mulher achar que a mulher tem que se investir de um papel ou de umas certas características que não competiriam seriam masculinas mas na paleontologia isso tem sido constantemente debatido em todos os congressos que eu participe todo ano é a questão do assédio tá isso é muito grave porque a gente está tendo uma invasão muito grande dentro da paleontologia de mulheres por conta do assédio tá que não é só moral tá então assim as mulheres na paleontologia tem que ser envolvido muito mais nesse sentido porque a gente está trabalhando questões muito mais difíceis né e complicadas isso tem sido o debate mesa redonda de mulheres na ciência dentro da paleontologia em congresso para trabalhar esse viés eu já fui chamada para dar palestras sobre mulheres na ciência para jogar esse viés numa universidade pública que eu não vou falar aqui porque estava tão forte isso que as meninas estavam saindo e elas não sabiam para quem falar não sabiam que canal usar para ver esse tipo de denúncia então gente o problema é muito sério quando vocês acharem que já está suficiente não está é claro que tem áreas que esses problemas são muito mais latentes do que outras né que bom né que em algumas áreas você insuliniza um pouco em alguns momentos em algumas áreas isso é um pouco mais gritante mas sempre pensem que é fundamental a gente trabalhar nessas questões tá dentro fora sempre porque a minha experiência dentro da paleontologia e isso é agora tá não é para trás não todo ano dentro de congresso a gente está tendo a necessidade de falar sobre isso porque é grave as pessoas estão abandonando as carreiras por pessoas que são assiliadas e agora né vai complicar então eu acho que esse tipo de discussão de assunto tem que ser trazido mesmo a baile a gente tem que estar aqui para conversar sobre isso porque é isso que vai cada vez mais abrir a cabeça das pessoas para pensar e trabalhar essas questões e desmistificar tudo isso jogar esses estereótipos para longe a gente tem um caminho longo para percorrer ainda mas é fundamental e por isso que eu acho fundamental uma mesa nesse sentido porque a gente tem que trazer isso sempre sempre que puder nessa fala tá tentar mudar isso de alguma forma eu queria você fazer um comentáriozinho sobre essa questão das coisas mais graves é na verdade eu só queria mesmo em ambientes eu por acaso conheço um pouco a história da 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 paleontologia é e sei que é muito mais grave do que no ambiente que eu estou por exemplo né e ainda bem que não são todos os ambientes assim graças a Deus né é mas eu queria dizer que assim a gente a gente criou o IB Mulheres e ele foi criado no IB a partir né foi uma uma quem que incentivou foi a diretoria na época por questões de assédio né então foi tinha acabado de haver uma primeira sindicância no IB para a questão de assédio e o diretor achou que ele que ele precisava de ajuda de mulheres para cuidar desse assunto né num sentido mais preventivo né então na verdade quando a gente está falando dos estereótipos e a gente pode estar falando desde a questão do mosquitinho que é o que a gente acaba falando mais porque é aquela coisa que é mais frequente e mais comum então assim todas as mulheres vão ter sentido e elas vão sentir isso todo santo dia né o assédio ele vai ter uma frequência menor né mas ele é muito mais duro né e difícil de lidar então eu acho que foi super importante de chamar atenção né que isso é uma das coisas que acontecem também oi bom primeiro vou estar muito nervoso porque sempre fico nervoso quando faço perguntas mas eu cheguei aqui para aprender de biologia de ecologia porque sou da Costa Rica mas acho que o Brasil me está dando mais de outras coisas que de ecologia porque eu tinha um preconceito com as mulheres feministas porque as experiências que eu tive foram muito agressivas foi eu falar uma coisa e as pessoas quase que me batiam na cara né porque nossa estou nervoso mesmo por isso mesmo mas sabe todo mundo nesta geração foi criada por pessoas machistas né e aqui eu aprendi isso dessa estes espaços estas também comunicações com comunicações com mulheres que querem ensinar a gerar uma mudança e não bater contra o erro né então queria agradecer estes espaços também porque ajudam muito a gente como homem também entender que você pode ser aliado do do cambio também e também ensinar que que as mudanças se fazem de uma forma mais assertiva não sendo muito agressivo porque também quando você é agressivo o que faz é alejar espantar espantar as pessoas assim então sim só queria obrigado eu só queria comentar uma coisa eu acho que eu sou super pró comunicação não violenta e a comunicação não violenta ao contrário do que as pessoas acham não é que eu entenda muito não eu fiz um curso só gostaria de fazer mais é uma coisa que eu acho super poderosa não tem a ver com não falar tem a ver com como você fala não o que então nesse sentido eu concordo com você agora também vou dizer que eu acho assim por exemplo no IB a gente tem outros grupos de mulheres e de mulheres mais jovens tem coletivos e tal entre as alunas eu acho que elas têm uma postura mais agressiva mas eu acho que é uma postura importante também entendeu então assim eu não estou com isso querendo dizer que a gente está que sair todo mundo batendo não mas o que eu estou querendo dizer que também tem primeiro eu acho que tem momentos de entendimento e de o que você está sentindo que a gente tem que respeitar nas mulheres e depois porque também tem o seu papel elas fazem muito barulho e é bom fazer barulho então eu acho que eu acho que a gente precisa de uma diversidade aí também de ações e de formas de estar trabalhando essas questões eu entendo que como homem é mais agradável a feminista não violenta com uma comunicação não violenta do que uma pessoa que está a fim de fazer um barulhão e dizer a cara se liga agora a pessoa que diz a cara se liga também está certa talvez ela amacia a carne para a gente chegar depois não sei lá o que for agora se você está interessado nisso eu vou fazer uma propaganda porque eu achei muito bonito não sei quem de vocês já viu um documentário que chama The Mask You Live In A Máscara que Você Vive Dentro De é um documentário sobre a questão de gênero do ponto de vista masculino e do Netflix eu achei maravilhoso porque você como ela falou vocês acham que só a gente eu boa parte na verdade assim esse sistema que a gente vive hoje com essas questões todas de gênero elas foram se reforçando ao longo do tempo justamente porque elas afetam os dois lados então você também tem uma pressão do lado masculino para que o homem seja um machinho a coisa que mais me chamou atenção no documentário que chegou a me dar um aperto no coração é uma psicóloga entrevista vários profissionais mas tem uma psicóloga que falando do que acontece numa certa idade na escola porque repara gente quando a gente é bem pequenininho todo mundo brinca com todo mundo e nem tem diferença num determinado momento a classe faz assim aí o que você passa a sua vida fazendo é fugindo dos meninos porque eles são uma peste bubânica nessa hora eles vêm atrás de você grudam um chiquete no seu cabelo fazem uma desgraceira assim é horrível os meninos que não fazem a mesma coisa são excluídos são excluídos então você não pode mais brincar com as meninas porque se você brincar com as meninas então você é boiol sei lá o que você é então assim é impressionante daí você vê isso então isso não é uma pressão só do tipo para as meninas não irem jogar futebol que também tem não você não vai lá porque isso é coisa de menino mas também tem o inverso também tem uma pressão enorme dentro para vocês se manterem desse jeito a coisa é dos dois lados porque senão ela não se manteria eu acompanho muito isso com meu filho meu filho tem nove anos e ele faz balé porque ele escolheu ele veste roupa cor de rosa porque eu falo que não tem isso então ele não tem essa questão de coisa de menino coisa de menina ele sofre muito na escola muito muito mesmo de assim de sofrer bullying de ser excluído de não se encaixar porque as meninas acham que ele não é machinho o suficiente e os meninos também acham que não então é muito complicado é muito complicado então é uma luta e as escolas nem sempre entendem também a educação tradicional também é muito cruel com isso Daniela veja esse dançul você não viu veja acho que toda mãe de menino precisa ver é muito complicado eu como mãe de menino vivo também o que um homem passa ele sofre muito sofre muito por não se encaixar nesse sentido eu só complementaria no caso dessa comunicação que você levantou a gente também não gosta de receber o embate do feminismo e etc mas trazer algo que a professora Daniela apontou como super importante que seria mostrar que não é aliado é estar lado a lado não queremos homens não vamos publicar com homens não vamos trabalhar em grupos com homens não vamos mas mostrar para eles falar assim não nós somos fortes juntos sim a sua inteligência com a minha inteligência o seu saber com o meu saber é uma união é um sinal de mais e não um sinal de menos você lá nossa aqui como acontece ali nas escolas que é aquela quebra de grupo de meninos e meninas então mostrar também uma comunicação não violenta que é um curso que você fez eu devo ter feito o mesmo curso excelente o curso você não tem muita coisa você separa para pensar e refletir e muda mesmo atitudes e separa antes de agir lá em determinadas situações e é importantíssimo quer dizer essa questão do homem saber que não é que a gente quer combater ou quer deixá-lo nós somos melhores ou pior não é isso sim mostrar que é a igualdade isso é a igualdade para algumas é e eu acho que elas têm o direito de querer ser assim em certos momentos é a questão apontada pela professora isso eu nunca tinha ouvido falar estou passada aqui e com essa situação a gente não imagina nós que somos de fora da academia nós não imaginamos que isso possa ser possível dentro de uma universidade sinceramente é incrível ouvir algo um relato desse tipo e precisa ser dito sim porque assim como eu muitas pessoas não fazem ideia disso mas isso procura procura os casos da medicina da USP nossa não faz sentido o nome que Deus é um ato de amor um pouco forçado mas ainda assim um ato de amor e o que ele sofreu com isso? nada ficou por isso mesmo aqui dentro dá para ver o tempo o machismo ele é muito violento ele mata ele é agressivo quando você está no meio da rua sozinha e um homem que começa a mentir com você é um sentimento de eu vou perder a minha vida eu vou perder a minha psicóloga então é difícil você ter isso então é muito difícil se você começa uma conversa e eu falo uma coisa errada a mim não dá a minha vida eu estou muito com vocês e um cara faz isso eu vou te falar hoje em dia tipo assim ah você é feminazi então qualquer coisa se você tentar mostrar para a pessoa ela vai ignorar porque não você é feminazi você é afetadinho como eu lancei esse assunto da comunicação não violenta primeiro eu vou te falar que eu já apontei um canivete com o cara na rua então tem horas que não dá mesmo o cara me pegou numa rua escura do lado do museu de zoologia à noite nove horas da noite me abordou querendo me ajudar com a minha mochila e eu pedindo para ele só sair ele não saía ele não saía e aí eu peguei eu ando com canivete o tempo todo e aí eu apontei o canivete para ele e aí eu ouvi de sapatão quanta tipo de coisa que ele achou que ia me afender não né mas enfim então eu uso sempre como exemplo disso o Greenpeace por exemplo na questão do ambientalismo então a gente precisa ter aquelas pessoas que fazem uma coisa mais leve que é o que a gente faz como biólogo nessa conversa sobre educação ambiental e tudo mas precisa ter os mais radicais sim tipo o Greenpeace que vai lá e invade um navio baleeiro precisa isso também é necessário exatamente também também eu queria agradecer também a mesa redonda como vocês já pontuaram diversas vezes o machismo é uma coisa que não afeta só as mulheres ela afeta os homens também e essa comunicação para os homens entenderem isso é uma coisa difícil mas ela tem que acontecer e na verdade eu queria dar mais um relato fiz a graduação aqui na UFABC e a gente entra na ciência e tecnologia que é um curso basicamente de exatas e a maioria dos professores nesse primeiro ciclo são homens homens de exatas matemática, física tecnologia de forma geral e eu acho que as meninas sofrem muito então além de entrarem menos meninas para fazer esse curso a invasão das meninas é maior elas acabam ficando nesse curso por mais tempo porque acabam reprovando mais por causa do ambiente machista e eu como cientistazinho mirim eu tinha muita dificuldade em me ver representado por aqueles tipos de homens e daí quando a gente tem uma mesa redonda de mulheres e daí está ligado ao estereótipo quando você não se identifica com o modo masculino de ser cientista agressivo autoritário você inclusive como homem começa a se achar incapaz de ser cientista então é muito bacana esse negócio de representatividade inclusive para as mulheres virem aqui e mostrar para a gente uma outra forma de ser cientista de fazer ciência então isso é muito bacana porque além das meninas muitas vezes não se enxergarem como cientistas alguns meninos não se enxergam como aqueles cientistas que estão postos ali para a gente dando aula na academia só tinha a agradecer mesmo inclusive a professora Renata minha professora não é disciplina agora lá na pós na USP e a gente teve uma discussão que foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que foi a questão do gênero dos autores dos artigos e toda hora ela dava essa cutucada de a gente prestar atenção em que eram os autores e no site que ela faz da disciplina tem o perfil de cada autor antes de qualquer coisa se você clicar em alguma coisa você tem o nome completo do autor e uma foto e é uma coisa que a gente não pensa sabe que a gente não pensa no nosso dia a dia a gente pega um artigo e a gente nem olha o gênero daquele autor e a gente se refere como gênero masculino e eu acho que é uma das coisas importantes que durante as aulas a gente pode começar a inserir já na graduação para a gente se dar conta de que existem outras formas de fazer ciência que a ciência não precisa ser esse ambiente hostil sabe queria só agradecer muito obrigado Aplausos